Declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais em regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Deputada Lê. Suspender esta reunião por alguns minutos, para que a gente possa fazer alguns acertos e retomamos tão logo. Pedimos aos deputados que tomem assento, deputado Luizinho, deputada Alê Portela, a deputada Bela Gonçalves, se alguém puder também localizar. Servidores da Assembleia e também da assessoria dos mandatos, para que a gente possa prosseguir aqui. E vamos oportunizar que no tempo da esperança, no tempo em que nós também trazemos a esta comissão, esta primeira audiência pública, que a gente possa ter o maior número de participantes, uma audiência que seja profundamente ligada aos interesses daqueles que mais precisam desta política pública de moradia no Brasil, e que apontem caminhos para que a gente possa fazer uma caminhada segura de um país que volta ao seu ambiente democrático. Está aqui ao meu lado o deputado Luizinho, o Luizinho que é conhecido como um dos prefeitos do Brasil, que mais produziu moradia e que também nos oportuniza organizar esta audiência pública. Nós vamos compor a mesa, além dos deputados presentes, com a nossa querida companheira, posso dizer assim, ela que é assistente social por formação, mas doutora em arquitetura urbana, doutora em engenharia civil, ou seja, é o pé de coelho da União Nacional por Moradia Popular e dos movimentos, por assim dizer. Peço que venha para cá, Ivanisa Lopes Rodrigues, coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Não está registrando aqui não? Convidamos também a moradia e a autogestão, são femininas e feministas por natureza, né? A alegria de convidar aqui, também companheira, que eu tive a honra por conta desse camarada aqui, eu fui secretário, colega dela, e hoje a secretária municipal de desenvolvimento estratégico da Prefeitura de Alfenas, companheira Lília Mara de Castro Azevedo, que é arquiteta. Convidamos, e está presente na nossa sala virtual, a Alessandra Dávila Vieira, que é diretora do Departamento de Produção Social da Moradia, representando aqui o Ailton Madureira de Almeida, que é o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, do governo Lula. Nós fomos colegas do Conselho Nacional das Cidades durante longos 13 anos, até que deram o golpe no Brasil e derrubaram a Dilma. Nós oportunizaremos também que muitas pessoas, companheiros e companheiras, representantes dos movimentos, aqui nós temos presentes os movimentos que, no Estado de Minas Gerais, tem toda uma relação também de construção com os projetos, programas e construção de uma política de moradia, que é a FAMENG, a Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais. Nós teremos também, aqui, a presença de companheiros e companheiras de luta do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Teremos a presença, e temos a presença, de representantes da Central de Movimentos Populares, a CMP, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, o MNLM. E assim que a gente for também recebendo a nominata, a gente vai registrando. Alegria de iniciar esta audiência pública com a presença do nosso companheiro, fonte de inspiração para estarmos aqui, também deputado, posso dizer assim, eterno deputado, Carlos Gomes, um professor e pessoa com quem a gente pede uma salva de palmas pela dedicação e luta. Nós temos no plenário desta Assembleia Legislativa de Minas alguns vereadores, também, que se somam na luta da moradia. Pediria que pudessem ficar de pé, por favor, os vereadores aqui presentes. Pedrinho, conselheiro Lafayette, uma salva de palmas também, compromisso com a luta. aqui também está o Eduardo, que é hoje presidente da Câmara de São Francisco. Parabéns, que bom que está aqui conosco. Registrar também aqui a presença de um companheiro que tem a ver com a história de luta dos movimentos em Minas Gerais. E faço isso com muita alegria ao dizer que está presente conosco o querido amigo Toninho da FAMOB. Olhe ele lá. Esta audiência pública, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, nós não vamos ter... A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da nossa audiência pública, uma reunião mais que especial, é para que nós discutamos e apreciemos a matéria constante para receber e discutir e votar proposições desta comissão apresentar o novo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, bem como conhecer as resoluções normativas, as formas de acesso e o papel dos municípios, das entidades, das empresas e dos movimentos populares. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.449 de 2022 e avoco para mim mesmo a relatoria como deputado estadual Leleco Pimentel. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem por finalidade apresentar o novo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, bem como conhecer das resoluções normativas, das formas de acesso e o papel dos municípios, das entidades e dos movimentos populares na retomada do Minha Casa Minha Vida. Quero convidar também para a mesa representando as pastorais metropolitana do Sem Casa de Belo Horizonte senhor Carlos dos Santos, Carlão. Eu quero convidar o ex-secretário de Habitação de Belo Horizonte, companheiro Carlos Medeiros, que possa vir para a mesa não só pela homenagem, pela retidão, mas também pela compreensão da sua luta. Quero convidar para a mesa a secretária de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, coordenadora da CMP e da União Nacional da Moradia Popular, companheira Usânia Gomes. Aproveitando a chegada também do representante do MTST, companheiro Jair, pode vir comendo. Chega de frescura. Seu almoço, né? Agradecemos a presença do deputado Carlos Henrique. Os deputados aqui presentes também. Nós passaremos aqui a palavra para uma saudação dos deputados. Nós vamos priorizar a fala da servidora Alessandra Dávila Vieira, porque ela também apresentou desde já um compromisso e poderá após o cumprimento também dos deputados nos ajudar aqui. Vamos buscar mais uma. O pessoal está registrando aqui as presenças. Deputado Carlos Henrique. Nós vamos dispor do tempo necessário para os debates, mas compreendendo também que muitos que vieram e precisam ainda hoje pegar a estrada para voltar para casa, terão também aqui a sua contribuição. Então, resolvido o problema? Está bem. Vou ter que suspender por conta de problemas técnicos aqui que já estão sendo sanados. pode parecer estranho para muitos aqui esses ritos e liturgias da casa, mas elas são extremamente importantes para fins de registro, para encaminhamentos, inclusive para a própria transmissão. É importante dizer e frisar da alegria de ver essa casa cheia. Viu, Bete? todos e todas aqui. Reabertos os trabalhos? Então, nós solicitamos ao deputado Luizinho que possa fazer suas considerações para esta abertura. Leleco, obrigado. Boa tarde a todos, viu, gente? A todas. Cumprimentar aqui, aproveitar e comentar o Geraldinho aqui, o nome dele, lá da cabana. O nome do seu nome, Geraldinho, cumprimentar toda a militância, todo o povo da moradia. O Carlos Gomes, nosso amigo, que está aqui também. Sabóia, lá de Alfenas, não é, Sabóia? Cumprimentar. Está? Melhorou? Melhorou. Cumprimentar a todos, Leleco. Mas nós ainda vamos fazer aqui uma apresentação, não é, Lília? Das regras do Minha Casa, Minha Vida, e depois fazer o uso da palavra para a gente, inclusive, debater um pouco a questão da moradia, como a gente, até a experiência que o Leleco ajudou a gente lá, a experiência que a gente teve lá na nossa cidade. Muito obrigado, viu, gente, por estar aqui presente. Parabéns, Leleco, parabéns a todos da comissão por essa iniciativa. Obrigado, prefeito Luizinho. Talvez o prefeito que compreenda mais sobre o tema da autogestão, uma proposta de lei que eu gostaria de anunciar. Tive a alegria de poder apresentar o primeiro projeto de lei nessa casa, Bete, Zé Geraldo, que é a proposta da produção social da moradia por meio da autogestão. Esta bandeira que é uma bandeira dos povos latino-americanos, que são dos povos do mundo, ancestrais, que resgatam esta ferramenta socialista importante para que a gente possa tirar a moradia, Pedrinho, do lugar do lucro para o lugar central de uma política pública que não abre mão do Estado, mas que não pode ser explorada pelo capitalismo transformado em negócio e mercadoria. por isso a concepção autogestionária implica ou implica ou se aplica à materialização dos direitos humanos básicos como direito ao hábito, seja nas áreas urbanas, periurbanas e rural, como bens de uso, não como mercadorias, não como a lógica desumana do lucro e do capital. Consequentemente, o modelo de produção para a tal materialização implica a inexistência de lucro, materializando tal modelo por meio da triaturalidade formada, que é a territorialidade de fato, formada pela cooperativa habitacional, pelos movimentos, pelas entidades, pela cooperativa de trabalho, pela equipe profissional interdisciplinar, que nós chamamos assessoria técnica. Implica na geração de trabalho genuíno, consequentemente, decentemente remunerados no âmbito de relações de solidariedade sem empregadores, e não programas de assistência disfarçados de trabalho. Os recursos do Estado, financeiros, insumos, materiais básicos, bem como máquinas e ferramentas, são transferidos diretamente para organizações autogestionárias. Não há autogestão sem o Estado. Um Estado com o qual as organizações autogestionárias do hábitat popular integram por meio de ações estrategicamente direcionadas, para que, a partir de suas gestões, propostas e lutas sistemáticas e cotidianas, priorize a partir de suas gestões, propostas e lutas sistemáticas e cotidianas, para que também não seja o servidor da lógica desumana e mercantilizada do capital nacional e multinacional. Tal interação cotidiana, direcionada para a construção concreta de um horizonte estratégico de transformação e apropriação da autogestão do Estado. O Estado nas mãos do povo, coletivo e autogerido, construindo o poder popular a partir das práticas e práticas cotidianas transformadoras e concretas para a transformação anticapitalista de uma nova sociedade de homens e mulheres livres, uma sociedade comunitária, autogestionária e socialista. A concepção do hábitat é antagônica à lógica empresarial tradicional da chamada habitação social. Porto Madeiro, São Paulo, Entre Rios, Guaraciaba, Paracatu, tantos lugares nesse Brasil também já têm habitação com o modelo autogestionário de produção. Por isso, muitos desses atores estão aqui demonstrando o seu olhar de compromisso com uma luta anticapitalista. O hábitat implica na concepção da integralidade antitécnica, iniciando e dando algumas ou alguma existência ao primeiro espaço onde será gestado o processo de materialização de tais direitos humanos. O espaço coletivo, o espaço comunitário, o espaço em que puderem, no qual possamos gestar as organizações de base autogestionárias, áreas educacionais, culturais e produtivas. Eu quero dizer, Mota, da alegria de vir agora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e participar, Daniel, junto com o prefeito Fuad Nomã, da proposta de produção de moradia na área do aeroporto Carlos Prates. Enquanto o Zema foi para Brasília, provavelmente acompanhado do Salim, é aquele que manda-lhe tudo e diz que é voluntário, que prepara as terras do Estado para que ele mesmo possa lucrar, que foi secretário de privatização de Bolsonaro, que quer as terras da Fucam, as terras do Carlos Praste, as terras do Estado de Minas, que prefeitos e prefeitas direcionaram a Coab para poder devolver dignidade ao sem-teto e que colocaram para privatizar, para vender e para lucrar. Então, a alegria do prefeito Fuad dizer que a decisão do aeroporto continuar operando ou não é do governo federal, mas que uma vez devolvido será o lugar onde teremos moradia, onde teremos parque, onde nós teremos cultura, onde nós teremos o respeito e a dignidade humana devolvidos da capital. Fiquei muito feliz, prefeito Luizinho, que é o nosso deputado estadual, de poder participar de um momento em que nós retomamos o Minha Casa Minha Vida do governo Lula, Lília, aqui nosso querido companheiro Carlos, Carlos Medeiros, que tanto lutou enquanto secretário de Habitação de Belo Horizonte, apresentando terras vocacionadas para moradia e que agora com alegria pode ver voltar o Zânia, o Minha Casa Minha Vida. Eu queria que vocês pudessem repetir comigo, o Minha Casa Minha Vida voltou. Pode ser? O Minha Casa Minha Vida voltou. E tomara que não seja como foi, que seja diferente para que a gente possa ter maior inclusão, maior produção, mas que seja de fato a produção social da moradia. nós vamos então passar a palavra à servidora Alessandra Dávila Vieira, que disporá do tempo de dez minutos para poder apresentar em primeira mão ao Estado de Minas Gerais, aqui na Comissão de Assuntos Municipais, o nosso programa Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula fez questão de anunciar e de apontar uma produção de mais dois milhões de moradia e com algumas novidades que nós entendemos também poderemos aprimorar, sugerir para que seja cada vez melhor. Com a palavra a servidora Alessandra Dávila. Alessandra, nós vamos aqui quando te ouvir, você pode falar? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Agora apagou a televisão. Pera aí, Alessandra. Vai ficar bom. Pera aí. Agora eu vi que tem uma televisãozinha ali pendurada que eu tô ali, tá? Posso falar? Vocês estão me ouvindo bem? Pode. Quando atingir cinco minutos eu te aviso, quando chegar a dez a gente te avisa de novo. Ah, eu posso... Bom, primeiro boa tarde a todos e todas, né? Agradecer aí o convite. Pra gente, é uma satisfação ouvir falar do Minha Casa Minha Vida, né? De poder relançar aí o programa. E eu queria pedir a permissão pra passar uma apresentação pra me apoiar. Pode ser, deputado? Pode ser. O pessoal aqui já já tá colocando a sua apresentação na tela. Só um minuto. Já pôs aqui. Agora sim. Tá dando pra ver? Te ouvimos e vemos a sua apresentação. Ótimo. Obrigada. É até uma apresentação. Hoje de manhã eu tava na Baixa dos Prefeitos também, né? Comentando do Minha Casa Minha Vida. Enfim, esse interesse forte mostra a demanda social, né? A urgência que um programa em escala de moradia tem aí pra sociedade brasileira, né? Então, eu vou trazer aqui o que a gente tem até o momento e quais são as diretrizes gerais, né? E as nossas etapas de regulamentação aí do programa, tá? A gente tem aí um... A gente teve no dia 14 de fevereiro o lançamento, né? Pelo presidente Lula com a edição da medida provisória 1.162 que trouxe o novo, né? O relançamento do programa. Só que nós viemos já com as diretrizes algumas diretrizes importantes em relação a essa nova edição, né? A primeira delas é a questão de a conclusão dos investimentos, né? Já iniciados, enfim, dos investimentos das obras que já estão em andamento aí das primeiras edições do programa, né? A gente teve tem uma diretriz clara também em relação ao aprimoramento das modalidades anteriores, né? O novo Minha Casa ele traz as modalidades que já existiam na primeira edição do programa, né? Você mesmo já citou, deputado, a questão da produção social da moradia por meio do Minha Casa Minha Vida Entidades, o Minha Casa Minha Vida Rural também que tem aí a participação de entidades, enfim, fora as outras modalidades de financiamento empresas, mas a medida provisória ou seja, o novo Minha Casa Minha Vida também traz uma diversificação novas modalidades novas formas de atendimento habitacional aí para a política nacional de habitação, tá? Uma outra questão central do novo Minha Casa é exatamente a melhoria dos empreendimentos tendo em vista as lições aprendidas que a gente teve aí com a implementação das primeiras fases do programa, né? Então, a gente tem toda uma discussão em relação ao tamanho dos empreendimentos, em relação à melhoria construtiva que a gente vai mostrar aqui também. E a outra questão fundamental é de atualização dos critérios sociais do programa para essa nova edição também. E isso foi, né? A gente separou aí três etapas de regulamentação que a gente está passando por essa jornada de regulamentação para poder efetivamente chegar nas novas contratações, enfim, chegar aí no novo Minha Casa. A primeira etapa que a gente passou foi exatamente sobre olhar para a carteira em andamento, para a carteira de investimento, as obras que ainda não estavam concluídas da primeira do Minha Casa 1 e 2, né? Então, a gente teve uma discussão ampla. É importante falar que todo esse aprimoramento ele está sendo feito junto com os atores de implementação, então, não só, né? Com a nossa parceira de implementação, Caixa Econômica Federal, mas também com os movimentos de moradia. A Evanisa está aí que não me deixa mentir que estamos aí com reuniões semanais em relação a olhar para essas normas, olhar para o aprimoramento, em relação à retomada de obras, em relação à defasagem de orçamentos, em relação a várias questões para a gente conseguir finalizar esses empreendimentos para o benefício social chegar às famílias, o diagnóstico de situações mais complexas para a gente poder trazer inovações para conseguir entregar esses investimentos. Isso é uma questão importante que foi colocada como diretriz como início, como principal antes de começar as novas contratações. Então, a gente tem aí em relação às modalidades, como eu coloquei, a gente tem as modalidades que já faziam parte do primeiro Minha Casa, então, com a profissão subsidiada, então, a gente tem aí a retomada da contratação do Faixa 1, é importante frisar isso, o Minha Casa, desde o início, ele é uma conjugação entre financiamento habitacional e unidades subsidiadas para a gente poder chegar nas necessidades habitacionais de uma forma mais ampla, como o problema habitacional na escala e nas formas que a gente tem no país requer. Então, a gente tem só que além dessas unidades que a gente está aprimorando, que a gente está discutindo, então, a gente está nessa fase agora, a gente está na fase da nova regulamentação, então, a gente está discutindo as novas especificações, os novos valores e as novas regras do programa para poder lançar as novas contratações que vão se iniciar aí nas próximas semanas. Então, a gente tem aí um calendário apertado que a gente já começou aí pelo passivo, pela carteira já contratada, soltamos as primeiras regulamentações, a portaria 146 que fala aí das paralisadas, enfim, revisão da ação normativa do Entidades que está aí para ser publicada também e agora a gente está já discutindo a nova fase de contratações, discutindo, mais uma vez, frisando, com todos os atores envolvidos, não só discutindo internamente no Ministério das Cidades. Cinco minutos, Alessandra. E aí a gente tem na sequência... Oi? Cinco minutos. Deu cinco minutos. Meu Deus do céu, então deixa eu falar rápido. E na sequência a gente vai, uma outra novidade importante do Minha Casa Minha Vida é exatamente as novas modalidades que a medida provisória traz. Então, a gente tem a locação social, a provisão de lotes urbanizados e a melhoria habitacional como novidades a serem, modalidades novas a serem regulamentadas na sequência da contratação, das modalidades aí que já tinham do empresas, do entidades e do rural. Então, eu acho que na melhoria dos empreendimentos, a gente ainda não está com a especificação, com a portaria de especificações editada, mas é importante dizer que a diretriz de toda a discussão é melhor localização dos empreendimentos, essa talvez seja uma das questões centrais aí em relação à crítica e autocrítica da implementação dos primeiros, então, a gente tem empreendimentos com maior disponibilidade de infraestrutura, com disponibilidade de equipamentos públicos, de comércio e serviço e para isso tem um acirramento, digamos assim, dos critérios em relação à disponibilidade dessa infraestrutura nos terreiros a serem apresentados para a contratação. A gente tem também uma diretriz clara em relação a empreendimentos menores e mais sustentáveis, uma outra questão sempre levantada é a complexidade, inclusive a complexidade social de gerir empreendimentos muito grandes, então, a diminuição do tamanho dos condomínios, a diminuição dos tamanhos dos empreendimentos e mesmo da contiguidade entre empreendimentos, isso também vai vir como uma diretriz forte nas novas especificações do Minha Casa e melhores especificações de unidades habitacionais, especificações, inclusive, mais sustentáveis também para lidar com problemas construtivos que ocorreram ao longo da primeira edição também, então, isso tudo mostrando que a gente vem aprimorando e querendo trazer o Minha Casa ainda melhor no que foi nas primeiras versões. Em relação aos critérios sociais, já me encaminhando aqui para o fim da fala, a gente teve a atualização das faixas de renda, então, a gente tem hoje a faixa de renda de R$ 2.640, o faixa 1, então, a gente teve aí alguns critérios importantes de dispensa de participação financeira para as famílias mais vulneráveis que recebem BPC ou Bolsa Família e a gente teve a inclusão também de critérios sociais para priorização, então, tanto de pessoas idosas, de crianças ou adolescentes, de deslocamento voluntário em razão de obras públicas federais, mas também uma inovação em relação à priorização de famílias, de pessoas em situação de rua aí no programa Minha Casa Minha Vida também. E aí, terminando, essa lâmina exatamente porque a apresentação aí da discussão com os prefeitos hoje pela manhã na Marte, que está acontecendo aqui em Brasília, a gente tem uma questão importante que o deputado Lelé também colocou no início da fala que é uma necessidade de um protetor, independente da contratação quando ela é com empresa, com o que for, a gente tem aí uma necessidade de um protagonismo estatal, municipal, em relação não só à sua política urbana para disponibilização de terrenos, mas para complementação aí de infraestrutura não incidente, agilização dos processos de licenciamento, inscrição e atualização de dados da demanda, o cadastro, ou também a inscrição no Cade Único, que é fundamental em todas as modalidades, inclusive em apoio às entidades para a gente poder fazer as pesquisas, os enquadramentos, então a gente tem aí uma gama de ações que o ente público local pode e deve contribuir para que o programa chegue no território e lembrar que o Minha Casa Minha Vida é uma forma de financiamento, e quem faz o Minha Casa Minha Vida ser mais ou menos adequado ao território local são os entes públicos locais, as associações, os movimentos, enfim, que vão trazer os empreendimentos e vão trazer a forma, a seleção de beneficiários, a localização, enfim, adequada para a gente poder ter um programa mais aderente às realidades locais. Era esse o recado geral, eu acho que é importante, por que eu não trouxe números e não trouxe detalhe das normas, exatamente porque elas estão em produção, mas elas vão lá, a gente está disponibilizando e anunciando no site, no Instagram do Ministério. Vamos retirar a tela para você fazer as conclusões finais da sua fala, Alessia, isto. O povo está te olhando aqui com a carinha, muita gente te conhece, viu? Ah, joia. Então, é isso, então, acho que é importante a gente falar que a gente está nessa fase de regulamentação, então, eu não tenho, nesse momento, como trazer muitos detalhes, porque esses detalhes estão sendo construídos e estão sendo construídos, inclusive em parceria com as entidades, enfim, com entidades representativas também, de gente público local e por aí vai, para a gente poder ouvir todas as lições aprendidas de todos os atores nas primeiras edições do programa, para a gente ter um Minha Casa mais aderente e aperfeiçoado nessa nova edição. E é isso, queria agradecer mais uma vez o convite, obrigada, e estou à disposição para os questionamentos. Alessandra, nós primeiro queremos te agradecer pela disponibilidade, pela disposição do tempo, o tempo que puder ficar também será de contribuições aqui da mesa. Uma crítica à sua apresentação é que o Brasil está lá muito em preto e branco, vocês dão um jeito de colorir isso de novo. Alogo! Para trazer a alegria do governo Lula, eu quero te agradecer e pedir que o tempo que tiver conosco, que possa enviar essa sua apresentação, mesmo que simples, de imediato, a Márcia Sacramento está fazendo contato e a gente pede que você e todos os que forem apresentar possam nos trazer esta riqueza de detalhes. Estão conosco o Carlos dos Santos, que é o coordenador da Pastoral Metropolitana do Sem Casa, a Sabrina Mesquita Lima, que é prefeita, prefeita municipal de São Sebastião do Maranhão, que é a nossa prefeita. Seja bem-vinda, Sabrina, que bom que veio, está aí do lado do nosso companheiro também, pessoal da regularização fundiária, a gente agradece a presença. Gladstone, nosso companheiro, Otone dos Santos, dos Anjos, presidente do Movimento Mineiro de Habitação, da Pastoral Metropolitana do Sem Casa também, está aqui o Gladstone, a ex-vereadora Neuzinha Santos, companheira também, que conosco foi também conselheira nacional das cidades. Eu não sei ler esse nome. Waxman. Não. Waxman. Ah, que trem. Waxman Soares Pinheiro, que é secretária municipal de administração de São Sebastião. E colocaram secretário aqui, viu? Então o pessoal vai corrigir. Mas você tem um apelido, não tem? Ah, ficou bom agora. Eu também, meu nome é Welton. A de Jailson Severo de Oliveira Andrade, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes Belo Horizonte. Bom, nós construímos uma visão que a Alessandra permanecerá conosco o tempo que puder para que possa também ir aprimorando. Quem sabe ela que está elaborando as instruções normativas leva boas novas daqui. não dá para fazer o mesmo Minha Casa Minha Vida e ter resultados diferentes, Alessandra, viu? Por isso a gente quer uma visão dos movimentos populares e também do Minha Casa Minha Vida que nós chamávamos entidades. E agora, com a presença da Evanisa também, não só a sua apresentação, mas também os apontamentos e caminhos para que nós possamos, de fato, apresentar um caminho de autogestão. Também por 10 minutos a gente avisa no tempo Evanisa Rodrigues. Obrigada, companheiro Leleco. Uma alegria estar aqui com o Leleco na Assembleia Legislativa. A gente que é companheiro de luta há tantos anos na União Nacional da Mulher Dia Popular, no Conselho Nacional das Cidades. Então, é muito bom a gente ver. Luizinho também, a gente sempre esteve juntos na União, nas lutas, e ver esse plenário cheio de gente doido para trabalhar. E é essa que é a questão. Todo mundo veio aqui porque está doido para começar a botar a mão na massa, começar a tirar do papel e das ideias os direitos tão importantes que foram negados nesses últimos anos. Não dá para a gente começar a fazer essa fala sem lembrar que, nesses últimos seis anos, seis anos e pouco, a gente, o governo fascista que se instalou nesse país negou o direito de ter um teto sobre a cabeça para a maioria da população pobre. negou o direito de ter um teto na sua cabeça no momento que mais precisava que foi na pandemia. E isso nós não vamos esquecer, os movimentos não vão esquecer, e isso a gente vai fazer questão de lembrar sempre que a nossa tragédia urbana que a gente vê hoje nas ruas, nas praças, nas situações de enchente, deslizamento, tem um motivo, tem uma razão, e essa razão é a negação de direitos que a gente vem sofrendo há tanto tempo. Mas também é importante falar que os movimentos que estão aqui sentados, participando dessa audiência, também fizeram uma enorme resistência, uma resistência na luta, na rua, nas bases, nos seus territórios, e nós não ficamos parados, não, nós ficamos construindo propostas, ideias novas, buscando, construindo alternativas. E acho que é esse momento propício, esse momento fértil que agora, tendo esse espaço novo no governo Lula, a gente tem um monte de coisa para dizer e para levar. Então, todo mundo que está aqui tem muita coisa para trazer de proposta, de ideia, de concepção de que a moradia, como a gente fala na União, é a porta de entrada para todos os direitos. Então, nós não estamos construindo casa, não. Nós estamos construindo direito para todo mundo. Eu participei no governo de transição e agora participo, como a Alessandra citou, participo do GT Entidades, do grupo de trabalho que, junto ao Ministério e à Caixa, tem representação dos movimentos de caráter nacional e nós estamos discutindo junto à regulamentação desse novo Minha Casa, Minha Vida. E acho que algumas coisas vieram amadurecendo ao longo desses últimos anos. A primeira, e até o ministro falou isso recentemente em uma matéria de jornal, mostrando que os conjuntos organizados pelo movimento popular, por cooperativas, por associações, eles têm uma outra forma de se organizar, gerando uma qualidade de vida maior, gerando até inadimplência menor, gerando, fazendo com que as famílias não abandonem as suas moradias. Que esse trabalho feito junto com a construção das casas, ele dá uma qualidade diferente para o programa. E por isso que o programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, a gente entende que deve ter um peso maior, um protagonismo maior do que teve na sua versão anterior. Um sinal disso é, inclusive, a existência de uma diretoria de produção social da moradia, que não existia antes e agora é ocupada pela Alessandra. É fundamental essa diretoria, porque ela dá o protagonismo necessário, porque a gente constrói moradia de um jeito diferente. nós não estamos aqui falando das mesmas formas que se constrói o setor privado, das mesmas formas que as formas tradicionais que, inclusive, o setor público produz. Nós estamos falando de produzir com as pessoas. Acho que a Alessandra também falou alguma coisa importante, que são as novidades que já, na medida provisória, chegam no programa. A questão do lote urbanizado, da locação social, do atendimento à população em situação de rua são novidades importantes que foram contribuições também dessas discussões. um aspecto fundamental que nós não abrimos mão e que foi um grande alcanhar de Aquiles no programa anterior, na versão anterior, é a questão da localização dos empreendimentos. Então, para isso, gente, é preciso combinar uma política fundiária de verdade para fazer moradia. Não dá para a gente ficar com o que sobrou da cidade. Não dá para a gente ficar com as terras que ninguém quis. Lá na beira do Corre, lá no fundão, lá onde ninguém... Quem sabe? Essa discussão do aeroporto aqui, eu achei muito interessante, que o pessoal me apresentou hoje, essa luta muito interessante, porque é isso, nós queremos e nós temos direito à moradia bem localizada, não por nenhum outro motivo que nós não somos... Nós temos todos os direitos para realizar naquele território, não só o direito à moradia. Então, quando a gente fala da localização, é no centro da cidade, onde tem imóveis ociosos, tem o prédio, que nem o Zezé Ribeiro, a nossa grande e querida ocupação, que a gente tem fé que vai sair agora a solução para a Zezé Ribeiro e outras ocupações importantes no centro das cidades brasileiras, nas áreas que estão abandonadas, nas áreas que estão não cumprindo a sua função social. Então, se a gente não combinar o Minha Casa e a Minha Vida com uma política forte de cumprimento da função social da moradia, nós vamos repetir erros que nós não queremos e sabemos que não dá certo. Combinar, chegar à moradia também com a infraestrutura física e social. Nos nossos bairros, tem que ter do bom e do melhor. Escola de qualidade, creche, teatro, cinema, clube, piscina, ginásio de esporte, espaço para a molecada criar, espaço para a juventude e inventar as coisas que não existem ainda. E é desse nosso povo que vão nascer as soluções para essas nossas questões atuais. Não vão ser das velhas formas. Então, é nesses territórios que a gente tem de quem tem que juntar essas coisas todas. A outra questão importante, e a gente fala aqui também com os municípios, e que bom que a gente tem várias prefeituras aqui que vieram participar e estão atentas a essa discussão, tanto a questão da terra quanto a questão da assistência técnica, pode ser uma grande chave para apoiar os movimentos sociais para entrarem nesse novo Minha Casa Minha Vida. Então, nós precisamos ter recursos para fazer projetos, os projetos de qualidade que nós sabemos fazer, para poder licenciar esses projetos e não ficar, muitas vezes, que o risco é para quem menos tem condição de assumir risco. O risco é para o povo sem teto. Então, a gente vai fazer um projeto uma vez, não sabemos se vai aprovar, se aprovar, não sabemos se vai contratar, se contratar, não sabemos se vai dar seguimento. Nós precisamos de apoio para fazer isso, e acho que é muito importante. Queria, por fim, falar do nosso... Acho que está terminando o meu tempo. Eu esqueci de te avisar com cinco minutos, então você ganhou um bônus. Ganhei um bônus, uba! Queria terminar falando... Continua, tem cinco minutos ainda. ...do nosso projeto de lei... Bem, está bom. ...em nível nacional, e agora também aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da autogestão. E por que nós queremos falar do projeto de lei da autogestão? Primeiro, porque nós estamos cansados de ser criminalizados por lutar, por organizar o povo, por fazer uma cidade melhor. Nós queremos estar garantidos, inclusive na lei, para mostrar que o que nós fazemos, pelo contrário, melhora a organização da cidade, melhora a vida do povo, e melhora para todo mundo. Então, quando nós falamos da autogestão, nós estamos falando de uma produção habitacional que não visa o lucro, visa o direito à moradia. Quando nós falamos da autogestão, nós estamos dizendo que quem tem que dizer de que jeito vai ser a casa, como é que ela vai ser construída, como é que vai ser a organização da comunidade, não tem que ser a construtora, tem que ser quem vai morar. Essas são as pessoas que mais têm condição de dizer qual é o melhor projeto. Esse é o melhor projeto para quem vai morar nele. Pode ser que o melhor projeto para mim não seja igual ao seu, e é isso que nós constrôimos. Nós constrôimos a vida comunitária ao mesmo tempo que constrôimos. Só que, infelizmente, em várias ocasiões na história recente do Brasil, essas práticas foram criminalizadas, essas práticas foram demonizadas, essas práticas foram chamadas, inclusive, que nós queríamos uma mata, que os movimentos queriam uma mata até todo o governo. E não, ao contrário, nós queremos trabalhar em muito, e estamos trabalhando em muito. Então, acho que a prática de lei da autogestão regulamenta essa prática, traz elementos para conceituar, inclusive, o que é essa produção habitacional que não visa lucro, e também traz uma novidade. E essa novidade nós queremos também ver espelhada no novo Minha Casa Minha Vida Entidades, que é a possibilidade de se ter propriedade coletiva. A propriedade coletiva é o significado de que nós lutamos juntos, nós construímos juntos, e nós vamos defender o nosso território e vivermos coletivamente. A gente não quer, depois, no final, cada um que está do seu lado, fecha a sua porta. A gente não quer que, em uma hora de uma situação difícil, venha o banco tomar a casa de ninguém. A gente quer estar juntos o tempo todo. E também queremos ver reconhecido espaços de capacitação, de formação para as nossas entidades. Nos nossos movimentos, a gente, o tempo todo, precisa se renovar. E precisamos de apoio para capacitação, formação de técnicos, formação de lideranças, formações na área social, na área de engenharia, na área do direito, para enfrentar esses enormes dilemas. Então, eu venho aqui com muita esperança, com um coração cheio de alegria, para dizer, nós estamos aqui, com as mãos doidas de vontade de botar a mão na massa, de trabalhar para continuar a construção desse nosso país num lugar melhor e fazer essa construção num grande mutirão. Viva a luta na moradia! Viva! A nossa alegria de receber a Ivaniza Rodrigues, que também foi servidora nos governos Lula e Dilma, podendo e tendo, nessas mãos aqui, com esse anel de tucum, tem muita gente utilizando, mas não sabe qual é o compromisso, que pôde nos ajudar com os normativos, no avanço do Minha Casa Minha Vida e a identidade, serviu na Caixa Econômica, serviu no Ministério das Cidades e pôde também tirar esse tempinho de vir para Minas Gerais hoje. Então, obrigado, Ivaniza, que vai escutando aqui e vai aprimorando. Olha, aqui o compromisso é da paridade na mesa. Eu já havia anunciado, da paridade de gênero, porque autogestão e moradia são femininas e feministas. Contrários de muitos depoimentos dessa casa, convidar a Maria Elisete, que é também da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Luta, para vir à mesa, sentar do lado do Jairo. Não é isso? Deputado Luizinho. Deputado Luizinho vai me ajudando aqui, ele vai intercalando com propostas para a Alessandra, para a Ivaniza irem ouvindo. Com a palavra, deputado Luizinho. Gente, eu vou pedir a palavra aqui, porque acho que a Alessandra vai ficar só até às cinco, não é? Sim, mas o compromisso, Luizinho, de pedirmos aqui, por requerimento, que esta comissão remeta todas as propostas ao Ministério das Cidades, para a Secretaria Nacional de Habitação de Interesse Social, para que possam analisar nesta produção dos normativos, trazendo também as contribuições de Minas Gerais. Talvez essa seja a primeira audiência pública do Brasil vocês viram que o pão nem saiu do forno, nós já estamos querendo passar manteiga. Vamos lá. Mas eu queria apresentar aqui, Leleco, algumas sugestões, não sei se a Alessandra está nos ouvindo, mas algumas preocupações, por exemplo, como será o aluguel social. Sabe, Ivaniza, eu não sei ainda, não tenho a regulamentação, mas já antecipar uma sugestão, que, por exemplo, a Prefeitura, se for para a Prefeitura, a Prefeitura tem muita dificuldade de alugar casas, porque, geralmente, as casas não têm documentos. Então, nós, lá em Alfenas, por exemplo, nós fizemos uma lei e nós passamos o dinheiro para a pessoa. Então, o contrato é feito em nome da pessoa. Porque, se não tiver IPTU em dia, se não tiver alvará, porque, geralmente, as casas de baixo valor não são regularizadas. Se a gente for buscar casas regularizadas, a gente não consegue alugar. E, às vezes, você tem uma casa ali, no valor, naquele valor, então, o dinheiro vai na pessoa física. E, geralmente, o dinheiro sai numa ficha para a pessoa física e a gente paga o proprietário, não aluga pela Prefeitura, porque isso vai ser um problema se o dinheiro vier. Outra proposta também é, ao invés de a gente fazer casas em novos loteamentos, os lelecos, a gente poder, até falando isso com a Ivana, poder adensar os bairros. Isso acontece muito, Zânia, na vida da gente. O pai tem... As pessoas têm um terreno maior, vai fazendo uma casa para o filho, do lado, faz a casa... Puxa... Faz de um lado uma casa, as pessoas vão morando ali. Por exemplo, na minha cidade, tem um bairro chamado Vila Promessa. E, geralmente, o sem casa... A mãe tem casa, o pai tem casa, a mãe tem casa, a filha não tem, então você poderia refazer aquela casa naquele local, adensar, fazer mais uma casa. Ou faz dois pavimentos, ou faz uma casa separada no terreno da mãe. Entendeu? Porque isso faz com que você aproveite, aproveite o terreno, a luz, a água, e a infraestrutura toda está ali. E as pessoas... É a questão da gente... A gente morava assim. A gente morava com a família. Então, isso... A gente fazia puxadinho. Mas os pais fazem. Quem tem uma casa maior vai dividindo com os filhos. Então, isso poderia ser feito. É outra proposta. Outra questão também que nós falamos é financiar o déficit habitacional, que hoje são 5 milhões de casas no Brasil, financiar isso em 30 anos. A gente compra uma casa, a gente financia em 30 anos. Certo, Zé? O governo também poderia comprar 5 milhões de casas, fazer um fundo de investimento, e financiar isso em 30 anos. Quer dizer, você teria uma política pública definida para 30 anos. Todo ano nós teríamos que colocar X bilhões de reais para pagar o financiamento. E poderia distribuir isso pelo Brasil. Pequenas empresas poderiam construir. A pessoa chega na minha cidade e fala vou fazer 100 casas. Ele faz 100 casas e recebe do fundo. Então, vai render o dinheiro dele, mais os juros. E você cria uma política de 30 anos. Ou seja, você financia em 30 anos e faz em 5. É possível fazer isso. Porque, senão, acontece. Você põe dinheiro esse ano, o ano que vem não tem, às vezes entra outro governo, como aconteceu com o Bolsonaro, acaba o programa. Então, é preciso criar um programa que seja de 30 anos. Outra coisa que nós fizemos também, que é uma experiência importante, foi de criar chacriamentos rurais, com asfalto, com acesso de asfalto. Porque você tem os pequenos distritos das cidades, você podia ter o chacriamento, chacras de 500 metros, você mora no campo e trabalha na cidade, mas com acesso de asfalto. Então, teria que ter programa, o Ivanês, para o asfalto também, porque você tem qualidade de vida, você usa posto artesiano, não paga água, e é ligado ao meio ambiente. Então, por exemplo, lá nós estamos fazendo uma vila do sossego, vai fazer, 365 chacras, a 8 quilômetros da cidade, está asfaltando, então a pessoa mora lá e vem trabalhar na cidade. Tem um bairro lá em Alferno, chama Bárbaras, galera que conhece. Nós fizemos, quando eu entrei lá, a prefeitura tinha 90 moradores, ele fica a uns 10 quilômetros da cidade, tem asfalto. Hoje tem 200 moradores, porque nós colocamos PSF, colocamos a escola multisseriada, porque foi um erro fechar as pequenas escolas na área rural e nucleá-las, temos que voltar às escolas multisseriadas, asfalto, internet, segurança, a pessoa mora no campo. As pequenas cidades têm condições de fazer isso, a gente faz o que eu chamo lá de reforma agro-urbana, você fazer um cinturão de casas no entorno da cidade. Porque nós, geralmente, temos muito, Ivanês, a visão da metrópole, da grande cidade. As pequenas cidades, ficam sempre para depois. Nós temos que valorizar as pequenas cidades. Eu sou municipalista e sou municipalista das pequenas cidades, média das pequenas cidades. Outra, estou terminando aqui, mas é porque são propostas. A gente veio aqui para propor, para dar opinião. Você também é autor desta audiência pública. Agora, o financiamento também para reformas. Você poder financiar também, em 30 anos, a reforma das casas, porque a falta de habitabilidade também é falta de moradia. As pessoas ainda têm uma casa, mas não chamam, não pode chamar de casa. Chove dentro, o banheiro não tem, o lejo, entendeu? Então, tem que dar também condições de habitabilidade. E uma coisa, Leleco, que a gente precisava fazer, Vanessa, água e luz, para 20% da população, que é a classe E, são 44 milhões de pessoas na classe E, que depende de tudo. Sem o governo, essas pessoas morreriam. Classe E, classe mais baixa. 20% da população é classe E no Brasil. Esses 20%, água e luz, tinham que ser gratuito. É um erro, a Semig, pagar, fazer um desconto de... Viu, Vanessa? É um erro, a gente não precisa cobrar. A Semig vai lá para um milhão de famílias cobrar 65% de desconto, água também. Quer dizer, tenta cobrar um pouco, fica mais caro aquela cobrança, cria mais problemas, sai do limite, aí volta a cobrar. Tem que ser gratuito, a água e a luz fazem parte da casa. Não adianta ter uma casa, o Lula vai lá com o Bolsa Família da 600 reais, a Copaz e a Semig vão lá com a outra mão e tiram e levam o dinheiro embora. O dinheiro não circula na cidade, então, Copaz e Semig podem e devem, em um Estado rico como esse nosso, garantir gratuidade para a água e luz para a população de baixa renda, porque senão... Só está piorando. Só está piorando. Pois é, mas se nós não tivermos água e a luz, água e a luz, a moradia não está completa. Então, tem que ser gratuito. Outra coisa, Laleco, precisa ter recursos para a organização dos trabalhadores sem casa. Eu já vi o Saulo, meu companheiro, ser processado lá em Ipatinga por conta de 3 reais que as pessoas contribuíam e falaram que era desvio e precisa ter dinheiro para a organização popular. como que nós vamos organizar? Fazer reuniões, deslocamento, café. Ouviu, Ivanice? Tem que ter dinheiro público para organizar a população. E, por último, o Laleco, o programa técnico social do Minha Casa Minha Vida tem que ser revisto. do jeito que pôs, ele tem pouco resultado, ou quase nenhum. Vai lá uma empresa, ganha lá uns 200 mil reais, vai lá, faz umas reuniõezinhas, faz uns negócios, hein? Far. Do Far. Faz umas reuniõezinhas e não resolve, dinheiro jogado fora. Institui um condomínio que não funciona, não funciona, aí vai embora a empresa, vai embora a empresa e fica o problema. Nós também temos a experiência de manter nos nossos conjuntos habitacionais o programa social permanente, que é você ter lá o que a gente chama de integradores culturais que ganham uma bolsa e fazem atividades e tem o pessoal da prefeitura que toma conta do condomínio. Fica lá e não pode cobrar condomínio. O povo não aguenta pagar nem água e tem prefeito que quer cobrar condomínio. E também não devia cobrar a prestação, viu? Não devia cobrar a prestação. Sabe por quê? Você viu a novidade, né? É. Você viu a novidade? Não, o que é? Fala no microfone, por favor. A novidade que a Alessandra colocou isso, que famílias do Bolsa Família e do BPC não pagarão mensalidade. Ah, então... Eu lula. Então, beleza. Sabe por quê? Te ouvindo em parte. Sabe por quê, gente? Nós não somos débeis mentais, com todo respeito, mas porque eles cobram da gente para valorizar a casa. Às vezes é um erro nosso. Ah, eu vou cobrar da família para valorizar a casa. O que valoriza a casa não é a prestação que paga, é a subjetividade, a afetividade que você tem com a moradia. Não é a diferença de espaço e de lugar, é que o lugar é o espaço com a afetividade. Então, nós queremos um lugar para a pessoa morar, um lugar para a pessoa viver. É isso que garante a casa. Por que a pessoa vende a casa? Porque ela não tem afetividade com a casa. Às vezes se desgasta, desfaz a família. Então, é preciso não cobrar. E a caixa, tenho que dizer que a caixa, Carlos Gomes, cobrava, a prestação é R$ 50,00, a caixa gasta R$ 100,00 para cobrar os R$ 50,00. Você sabe, você viu isso da caixa, a papelada que faz, o funcionário, a burocracia para cobrar R$ 50,00, fica em R$ 100,00. Então, para que cobrar? Isso é bobagem. Para criar mais... Nós, nas nossas moradias, nos nossos apartamentos que a gente faz, você tem que ir lá e tirar os problemas e não pôr mais problemas. A prestação é um problema que você põe, um conflito que você põe lá. Não pode cobrar condomínio, não pode cobrar água, não pode cobrar luz, aí você vai ter paz, porque tudo isso vira conflito lá dentro, porque um paga, o outro não paga, vira conflito. A gente tem que tirar conflito. Combinado? Eu não sei se vai dar tempo. A Líria vai apresentar, Líria? Sim. Luizinho, você vai poder falar toda hora que for. É assim que a gente tem que trabalhar. Eu já fiz as propostas. É que nós estamos pedindo, você não precisa ficar preocupado, nós vamos pedir à assessoria técnica que as notas taquigráficas desta audiência pública sejam todas, além de transcritas, remetidas, enviadas ao Ministério das Cidades, à Secretaria de Habitação. para que a gente possa, não só nas notas da casa, mas também poder distribuir os órgãos. Eu quero fazer uma denúncia para vocês terem ideia do que Zema está fazendo com o Estado de Minas Gerais. Compreendam o que é a ideia de Estado e de moradia de Zema. numa proposta chamada Reforma Administrativa, que tramita pela Casa, com muita gente aqui defendendo ferozmente a Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDESI, na proposta, a moradia vai ser distribuída para três secretarias. a CEDESI, mantendo a sua competência para atuar na política de moradia, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico será responsável pela política de regularização fundiária urbana e passará a ser vinculada a ela a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a COAB. Vai vendo, vai vendo. a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade passa a ser a responsável pela política urbana e a gestão metropolitana, passando a abranger a sua área de competência. Aí eu pergunto, e a participação popular, Evanisa? O Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, CONEDRU, não existe. O Conselho dos Deliberativos da Região Metropolitana do Vale do Aço e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sequer passam pela casa a indicação dos nomes, que é lei, ensejando, inclusive, improbidade administrativa. A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, componentes da política urbana, Carlos Medeiros, hoje são ignoradas, invisíveis. Esta é a política de habitação de Zema, que não constrói uma casa, mas que vende o terreno das prefeituras, que é do povo, ao invés de construir casa, bota no bolso do Salim e matar. Esse é Zema. Esse é Zema. Então, junto aqui com o Luizinho, nós vamos aproveitar essa visão também das prefeituras e vamos passar a palavra. Quero registrar a presença também da Michele Guimarães, uma lutadora militante dos direitos humanos, que fez questão de lembrar e participar, porque moradia é um direito humano. É um direito humano. E também dos pássaros. Vocês sabiam, na natureza, todos os animais têm direito de um cantinho onde morar? E a humanidade? menos o filho do homem. E a humanidade? Então, nós queremos também que a nossa secretária, Lilia Maria de Castro Azevedo, secretária municipal de desenvolvimento e estratégia da prefeitura de Alfenas, possa também discorrer aqui como arquiteta, como militante e como pessoa também que se dedica a esta luta do seu tempo. Avisarei aos cinco minutos e ao término a gente vai ter importantes conclusões. Ela vai recorrer também à apresentação aqui na casa. Nosso companheiro lá. Qual o seu nome, companheiro? Tomás. Tomás está nos ajudando ali. Está aí? Não, não é essa, não. É a outra. Foi encaminhado para o primeiro e o primeiro então está bem. Enquanto a Lilia aqui vai acertando com a casa, eu gostaria de trazer aqui também a fala do ex-secretário de Habitação da Capital e ex-conselheiro nacional das cidades, nosso colega e companheiro Carlos Medeiros. Está ligado aí? Está, não é? Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa e agradecer o convite aos nossos deputados Lelé, Pimentel e Luizinho. E Bela. É o trim moradia. A Bela não está aqui. Não, mas aí eu já aproveito para cumprimentar o Jairo devidamente que representa a Bela aqui. a Elisa do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Lília que é aqui da Prefeitura de Alfenas, a Usânia da União Estadual por Moradia Popular e secretária do Movimento Popular do PT, esqueci de alguém, e a Ivanisa, a nossa representação maior da União Nacional por Moradia Popular. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Acho que se for cumprimentar o plenário aqui vai ser mais da metade. Então, acho que todas as entidades presentes, Neuzinho foi vereador em Belo Horizonte, Marco Túlio foi presidente do CREI e do Confeia, pessoal do CENG presente, das entidades, Toninho. Se eu for começar para cumprimentar todo mundo, vai estar danado, porque eu e o Toninho conheci em 83. Bom, então, sinto todos convidados, o pessoal do interior que compareceu, eu acho que essa audiência é muito importante, até porque, pela participação lá do Ministério das Cidades, já vimos até que, no Minha Casa e Minha Vida por si só, pela portaria, pela portaria não, pela medida provisória, já avançou muito da minha época, da época do Conselho Nacional das Cidades. E o Luizinho trouxe aqui uma penca de propostas, para avançar mais e mais. e a Evanisa é a nossa representação lá no grupo técnico de trabalho a partir do grupo de transição, que está impermanente, enquanto não se monta o Conselho, retoma o Conselho Nacional das Cidades. É muito importante ter, voltar às conferências como o presidente Lula está querendo, que faz as prefeituras participarem, tira delegados, como era no passado, Tira o Estadual, aí o Zema vai ter que observar melhor as críticas que o Leleco fez. Nós teremos que retomar o Conselho Estadual e, por que não, propor políticas de Estado, como já foi feito no passado. Nós estamos nisso há 40 anos, na época, na década de 90, foram feitos vários seminários, nós temos que retomar a discussão no Estado. E aqui do Estado tirar os delegados para a política nacional. Eu queria falar, três questões que eu acho que são fundamentais. Aqui eu vou lembrar de novo Hermínia Maricato, da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP de São Paulo, que nosso problema ainda continua sendo a terra. Se o Brasil não resolveu o problema da terra, que seja através do Estatuto das Cidades, que foi muito bem discutido no final dos anos 80 e dos anos 90, e que foi promulgado em 1991 e fazia parte do desenvolvimento urbano e habitação, nós não vamos avançar. Tem cidades que têm menos problemas, mas nós temos muito problema ainda da terra. E com Minha Casa Minha Vida, acabou o tempo? Não? Eu queria... A questão da terra. Nós resolvemos criar um modelo, um movimento Minha Casa Minha Vida, do que a gente chama de normal. As empresas de grande porte, sabendo dessa alternativa, compraram vários terrenos, vou dizer, da região metropolitana. Compraram terreno em Contágio, compraram terreno em Betim, estão todos com reserva. Compraram terrenos em Lagoa Santa, compraram terreno em todos os lugares, você pode imaginar. vai atender um pouco de uma parte do pessoal que precisa morar? Vai. Mas, cadê o pessoal que precisa de verdade de morar? E aí, a gente depara, o Marco Turla está aqui presente, ele abriu um espaço no CREA para discussão do plano diretor. Zé Abílio era um arquiteto que o Leleco também conheceu, disseminou a ideia do plano diretor para várias cidades de Minas Gerais. Nós estamos hoje discutindo o plano diretor em Belo Horizonte, um retrocesso de 30 anos para discutir a questão da autógrafa generosa. O vereador lá resolve querer cortar o plano diretor que foi aprovado em 2019 para que você corte pela metade a autógrafa generosa, tirando dinheiro do Fundo Municipal de Habitação. Isso tem que ser muito bem tratado, teve uma reunião com o prefeito agora às duas e meia, tem que ser barrado essa proposta dos vereadores de Belo Horizonte, na sua maioria. Estou vendo aqui o Júlio, que participa desse movimento. Não é possível nas alturas do gabarito nós não usarmos os instrumentos de política urbana que estão contidos lá no Estatuto das Cidades. Essa é uma questão. A Evanísio trouxe hoje de manhã uma ideia que eu acho que o pessoal do movimento vai ter que ter muito atento, que é a questão da moradia e a questão ambiental. Eu acho que nós já fizemos muita coisa não levando isso em consideração e a questão ambiental nos projetos de arquitetura e engenharia vão ter que ser levadas em consideração. E o pessoal do CENG que está aqui presente, ela trouxe também uma novidade da importância da questão de não só mais ter habitação com placa voltaica, é discutir todo o processo de gestão energética das unidades habitacionais nos seus conjuntos que os arquitetos foram formular junto com a engenharia. Ou seja, para finalizar, assessoria técnica, eu acho que a Evanísio colocou a prioridade que eu acho que tem que ser meio levantada, minha casa, minha vida, entidades e a moradia, propriedade coletiva, porque é onde a gente tem o melhor resultado ao final de gestão do condomínio. Ou seja, é importante ter o pós-morar que a gente chama, mas o pré-morar é muito interessante do ponto de vista da organização da sociedade. E eu sou crítico da maneira como foi definido o critério de distribuição de benefícios. Está mal resolvido essa questão daquele que mais precisa morar, mas colocar em habitações que não foram discutidas com quem precisa de fato morar, não é, às vezes, a moradia que ele gostaria. Então, nós temos que evitar a evasão dos conjuntos habitacionais, mas com a inteligência de fazer com que as pessoas estão morando na rua, vamos inventar um jeito dessas pessoas serem reintegradas à sociedade de uma maneira clássica, está certo? porque nós vivemos um momento terrível de abandono dos governos no caso do Temer e no caso do Bolsonaro e no caso aqui de Belo Horizonte nós perdemos a oportunidade de discutir essa política com as prefeituras sobretudo de 2011 para cá. Então, portanto, pessoal, eu gostaria de deixar registrado que nós temos muito aqui discutir para poder contribuir com essa audiência. Obrigado. Gratidão com a contribuição do Carlos Bendeiros quero registrar que Belo Horizonte inaugurou uma política de orçamento participativo da habitação. Historicamente é uma das políticas com distribuição do bolo e de magnitude tal que fez da participação popular participação efetiva na agenda do Estado. Então, é aqui também lugar importante de debater a política municipal para a região metropolitana e assunto desta comissão. Eu devolvo a palavra à Lilian para que ela possa também escorrer dentro do tempo com as contribuições. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao deputado Leleco, meu amigo, o prazer de chamar de amigo. Deputado Luizinho, meu outro grande amigo, por terem me convidado para estar aqui nesta tarde com todos vocês, dividindo mesa com pessoas que eu admiro, que eu acho incríveis, que estão nesse movimento há muito mais tempo do que eu e que têm tanto a apresentar para a gente e contribuir. Estou muito feliz de estar aqui. Estou como secretária municipal de desenvolvimento estratégico da prefeitura de Alfenas, sul de Minas. Tive o prazer de ingressar na prefeitura no mandato do deputado Luizinho. Luizinho ficou lá com a gente durante seis anos, Luiz, agora nos últimos mandatos. Ele já tinha sido prefeito em outros dois momentos. E, nesse período que eu estou lá à frente da secretaria, eu tive o prazer de participar de alguns projetos. Nós fizemos a entrega de um dos últimos empreendimentos de faixa 1, que foi o Residência Autopan. 300 unidades de Residência Autopan. Então, tive o prazer de acompanhar em plena pandemia a gente fazendo entrega de unidades e foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Eu vou passar bem brevemente, porque... Pode falar. O Luizinho tinha me pedido para discorrer sobre a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. A Alessandra acabou apresentando, inclusive, apresentando já um avanço da regulamentação. Então, acho que só as faixas a gente pode falar, os outros itens ela já apontou. Deixe-me ver se a apresentação funciona. Isso. Ah, Leleco! Olha lá! A alegria do nosso povo! Governo Lula! Então, vou passar muito rapidamente. Pode seguir. É só uma apresentação, então, de que o Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 pelo governo Lula. Eu não vou explicar isso para vocês, porque vocês sabem disso muito melhor do que eu. e agora... Pode passar. Então, agora, em 14 de fevereiro, o Lula anunciou, então, a retomada desse programa, com a intenção de contratar, até 2026, 2 milhões de moradia. Para isso, a medida provisória 1.162 foi editada. Por favor. Uma das principais novidades do programa, então, que já foi dito pela Alessandra, foi o retorno da faixa 1, e foi muito bem dito pela Evanisa, que ficou, nos últimos anos, no governo Bolsonaro, à margem de qualquer política urbana de habitação. Então, agora, a inclusão e a garantia de que 50% dessas unidades sejam para essa faixa de renda. Isso é essencial no momento que a gente está vivendo. Eu acho que você pode passar? Isso. Então, chamar a atenção para as novas faixas, as faixas foram atualizadas, a gente tem, então, a faixa urbana, que é a faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até 2.640 reais, a 2, de até 4.400 reais, e a 3, de até 8.000 reais. E aí, as faixas das famílias residentes em áreas rurais, da faixa 1, de anual, de até 31.680 reais, a faixa 2, de até 52.800 reais, e a faixa 3, de até 96.000 reais. Então, a atualização dessa tabela é importantíssima para acompanhar a dinâmica econômica da população. Então, muito bom. Então, quais são as prioridades? A Alessandra já citou, mas é sempre bom a gente lembrar que, como o Laleco acabou de falar, a luta pela moradia é feminista, então, as mulheres têm sempre prioridade no processo. as famílias com composição familiar de pessoas com deficiências, idosos, crianças e adolescentes, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, em situação de emergência ou calamidade. Eu estive no Ministério conversando com alguns colegas, inclusive, a Ivanisa depois pode até explicar isso melhor para a gente, de que uma parte do recurso é destinado para esse tipo de público, de famílias que estão de áreas de risco e de calamidade. Famílias em deslocamento involuntário por obras públicas federais e uma inovação que, a nosso ver, é muito importante, a inclusão das famílias em situação de rua, os nossos irmãos de rua. Quem não pode participar do programa, então? A pessoa titular de algum contrato de financiamento com recurso de FGTS, um proprietário de imóvel residencial regular e aí também uma nova inovação que é a pessoa ter recebido nos últimos dez anos algum benefício similar. Aguardamos ainda a regulamentação, mas isso foi um avanço, porque a gente estava conversando com a Usane e com a Luizinha aqui há pouco. Antigamente, as pessoas recebiam R$ 10 mil de benefício de material de construção, iam para o Cadmute e nunca mais saíam. Então, naquele momento, ela ganhou R$ 10 mil e nunca mais ela podia pleitear. E agora a inovação de dar um período de dez anos para que essa pessoa possa voltar ao processo. Inclusive, o Luizinho citou das pessoas que às vezes não se adaptam ao local. Às vezes, ela não deu certo, ela morou a vida inteira em uma casa e, de repente, ela foi para o apartamento e não deu certo. Essa pessoa tem que ter o direito a rever a situação dela. Isso é muito importante. Eu só dei essa pincelada, a Alessandra já tinha falado muito mais sobre a regulamentação, e a gente vem no estudo de casos da cidade de Alfenas, que eu tenho o prazer de trazer para vocês, para vocês entenderem por que o Leleco chamou o Luizinho de um dos prefeitos que mais produziu moradia popular no estado de Minas Gerais. Fiz um quadro, resumo, aqui estou falando desde 2007. Olha lá, só de produção de unidades habitacionais de baixa renda. Nós estamos falando aqui de baixa renda. No mínimo, 10 mil pessoas. No mínimo, 10 mil pessoas. Nós produzimos, então... É isso mesmo. É isso mesmo. A Alfenas... A Alfenas tinha uma estimativa de população de até 85 mil habitantes. A gente estava, no último censo, com 80 mil habitantes e foi 2.295 de faixa 1. Nós temos mais 980 de faixa 1,5 e 2. Olha isso. A gente tem faixa 1,5 em andamento, em construção, que é o Residencial Martelli, e a gente tem outros em andamento. Por favor. O dia vai quebrar a turma, o que é o lugar está. Então, vamos falar, então, da experiência do Luiz em imagens agora, porque uma das coisas que o Luiz sempre... O Luiz e todo o nosso grupo político, na verdade, sempre propôs é que as unidades... O que está sendo discutido agora, de que a produção das unidades habitacionais têm que estar incluídas no tecido urbano, já é feito em Alfenas desde os anos 2000, porque a gente sempre entendeu que a necessidade... As pessoas têm direito à cidade, então, a gente não pode isolar. A periferização, que é uma das maiores críticas do programa Minha Casa Minha Vida, no caso de Alfenas, ela foi, na verdade... Isso não aconteceu e acabou sendo um vetor de crescimento. As unidades que foram construídas foram vetores de crescimento. Bom, essa é uma visão da cidade de Alfenas. e, em azul, a gente tem as maiores concentrações, que são alguns conjuntos habitacionais e as maiores concentrações. Mas é muito importante frisar que tem mais de 600 unidades pulverizadas no tecido urbano, porque, quando havia a oportunidade de fazer duas, três casas em algum ponto, a gente ia lá e fazia duas, três casas em algum ponto. Então, a gente vê que o tecido urbano de Alfenas é bem adensado e a gente pode perceber que, por mais que alguns dos empreendimentos estejam bem na borda, eles não estão desconectados. Por favor. Pegamos, por exemplo, aqui a região oeste da cidade, que é a região ali de Santa Clara e do Pinheirinho. A gente tem ali, nesse destaque, o Santa Clara. Santa Clara. Aí o Santa Clara conta com uma creche bem dentro do bairro, uma universidade federal, porque o campus 2 da universidade... Exatamente. O campus 2 da Universidade Federal de Alfenas, porque o campus 1 é dentro do centro, é bem no meio do centro da cidade. O campus 2 foi levado para lá pelo Luizinho. O Luizinho propôs que ele fosse para aquele ponto, já prevendo e desejando que toda a infraestrutura e desenvolvimento econômico causada pelo campus fosse levada para aquela população que também estava sendo inserida em projetos habitacionais. Então, a política não foi isolada, ela foi coordenada. Então, ele tem a Universidade Federal, a gente tem um corredor, a Avenida Jovino Fernandes Salles, que é o eixo de ligação entre o centro da cidade e o bairro Santa Clara, conta ali com complexos esportivos, com escola, PSF, praças. E outro ponto interessante também é o da Caixa Econômica Federal, não é, Luizinho? Quando a Caixa Econômica Federal... A Caixa para... Isso. A Caixa não tem dinheiro, não é? Você quer... Tá. Bom, então, vamos ver algumas imagens do que... Pode passar, por favor. Algumas imagens do que estou falando aqui. Então, assim, as unidades foram sendo produzidas e foram sendo incorporadas às redes que já existiam de assistência social, de saúde, de educação. Aqui a gente pode até ver, ali ao fundo tem um empreendimento, ali, o Jardim das Caixas, que é a faixa e meio, não é? Faixa 2. Com uma creche logo aqui na frente que também atende a outros empreendimentos de faixa 1. E aí a gente tem PSF, equipamentos esportivos, equipamentos de saúde. Essa é da fase da construção ali do recreio. Você pode ver que ele, assim, ele foi construído... Essa parte de baixo que já aqui está... Nessa imagem está desocupada, ela já é loteamento, já está tudo integrado ao tecido urbano. Então, temos mais imagens desses equipamentos urbanos. Bom, e é isso. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, agradecer ao prefeito Fábio, da Prefeitura de Alfenas, que disponibilizou o meu tempo, me liberou para estar aqui com vocês, agradecer a experiência e me colocar à disposição para esclarecimentos e também para contribuições. Agradecer à Lilian. Nosso entendimento Luizinho, vamos lá? Nós temos que andar, tem muita gente. Só para... Mais uma coisinha, Lela, que é importante para a gente levar para as nossas cidades também. Isso que a gente fez lá em Alfenas, a gente chama de acupuntura urbana. Essa é uma expressão do Jaime Lerner, um arquiteto do Paraná. Você leva o equipamento público para uma região da cidade e radia melhorias para aquela região e para toda a cidade, que a cidade é como se fosse um corpo. A acupuntura é que você tem um problema nos rins, você bota uma agulha na orelha, alguma coisa assim. Então, a cidade é um corpo vivo. Então, quando a gente deslocou equipamento público, a universidade para o bairro pobre, a Caixa Econômica Federal para um bairro mais periférico, isso melhorou a vida da cidade. E ela ficou mais rica, que a cidade valoriza com os equipamentos públicos. Então, o equipamento público também é uma ferramenta de melhorar a vida das pessoas. Obrigado, Luizinho. Uma crítica aqui à sua apresentação é que acho que nós vamos ter que fazer um decreto para não pintar nunca mais as nossas casas de verde e amarelo. Cada um pinta do jeito que quiser. E se misturado até outra cor. Desculpa, Lili, é uma provocação. Olha, gente, a nossa metodologia de participação aqui na audiência vai ser da alternância de alguns convidados. Então, nós vamos. Aqui nós temos dois representantes também da Fameng que não vieram para a mesa. Eu vou pedir ao companheiro Carlos que possa ceder espaço. no caso aqui o Júlio que é companheiro. Mas o Daniel está um pouquinho mais velho. Então, nós vamos pedir ao Daniel que possa representar a Fameng a CONAN que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Daniel. E troca com o Carlos. Daqui a pouco a gente vai pedir também o coordenador, o vice-presidente setorial nacional de moradia do PT Bozó também vai alternar aqui na mesa. e a gente vai, com o tempo um pouco menor, ter a contribuição porque o movimento vai contribuir mais que as demais apresentações. Abrindo essa rodada importante, gostaria de pedir que a nossa querida companheira, coordenadora setorial de moradia do Partido dos Trabalhadores, que é também coordenadora da União Nacional de Moradia Popular, e juntos aqui com a CMP, o Zânia Gomes pudesse também abrir aqui a rodada dos movimentos populares. Aqui só não vai falar hoje empresário. Está certo. Porque nós viemos para falar mal deles, não tem jeito. E nós estamos aqui, olha, com a participação, com a participação no chat da audiência pública, são muitas, mas a Ana Reis, de Muriaé, pergunta, das 15 mil unidades para este ano, teremos parte destas em Minas? Como se dará adesão pelos municípios? Teremos critérios? Aqui é importante lembrar que o déficit habitacional de cada estado e o estado de Minas Gerais tem o segundo maior déficit do país, também puderam, só perde para São Paulo, porque também é quase que correspondente ao número de habitantes. porém, nós tínhamos em Minas Gerais a contribuição da Fundação João Pinheiro e atualmente nem o déficit habitacional nos foi permitido chegar ao número, porque desde 2019 não se tem acesso a nada nesse país. Nós só sabemos que quase 3 bilhões, 3 trilhões foram gastos para tentar reeleger aquele que não ganhou. E em Minas Gerais, infelizmente, foi reeleito no primeiro turno aquele que nada fez pela moradia, que falseou dados e que hoje, para nós termos o déficit, nós precisamos recorrer aos dados nacionais. Lembrando, então, que esse déficit vai ser o correspondente em percentual para que as propostas, os municípios e entidades cheguem ao número de unidades dispostas do programa para o ano corrente. Eu sei que, no fim das contas, a síntese é que as propostas precisarão ser apresentadas e serão atendidas no percentual do déficit de Minas Gerais. Com a palavra, Zânia Gomes. Boa tarde, todos e todas e todes, em nome da União Estadual por Moradia Popular, é que a gente tem a honra de estar aqui representando, agradecer pela comissão aí de assuntos municipais e regionalização, esta comissão, esta iniciativa, na pessoa do deputado Leleco, no qual eu tenho a gratidão de ter aqui hoje como um deputado que nós militamos há alguns anos à frente do movimento de moradia, da União dos Movimentos de Moradia, e, em especial, também o companheiro Luizinho, que, com essa brilhante aqui apresentação que faz pela Lília muito bem, a gente pôde ainda, ele enquanto prefeito, e aí, enquanto movimento, a Associação Habitacional de Alfenas, e essa participação, essa valorização, enquanto prefeito, o que ele faz, fez ao movimento, à União dos Mães de Moradia naquela cidade, fazendo moradia digna, moradia onde o cidadão tem o prazer de hoje morar e cuidar e criar a sua família. Em especial, também, quero aqui aos meus companheiros de movimento. É muito prazeroso, a gente, me sinto aqui hoje, quando, ainda nos anos de 2000, a gente subia a rampa do Palácio, do Planalto, com mais de um milhão de assinaturas para implementar neste país uma política habitacional, que, a partir daí, houve a normatização de uma política habitacional que o governo, o presidente Lula, muito assim que ele entrou pelo primeiro mandato, fez jus a esta política habitacional, que fruto de hoje a gente estar trabalhando, apresentando um projeto, já apresentamos na Câmara dos Deputados, assim, bem como a companheira Ivaniza, que aqui representa a União Nacional e assessora a União Nacional muito bem, que é uma professora mesmo, a nós todos que viemos há algum tempo já nessa questão da moradia por autogestão. E hoje aqui, Leleco, Luizinho, a deputada Bela que não está aqui, quero aqui dizer que inaugura um novo tempo nesta casa. a gente, enquanto movimento, vê que essa proposta da PL e da autogestão aqui nos leva a acreditar que há um novo conceito nesta casa de implementar a política no Estado de Minas Gerais de forma respeitosa, de forma a olhar que a moradia é um direito, ela não é nenhum benefício, nenhuma caridade, mas sim um direito de cada cidadão, de cada cidadã que nela precisa habitar com qualidade, com direito onde as pessoas têm o prazer de nela viver. Então, assim, através, quero mais uma vez parabenizar, dizer que os movimentos, conte conosco enquanto movimento para que a gente possa juntamente essa proposta da PL dizer a esse governador reeleito que nenhum compromisso teve e tem na sua essência de governo para uma questão humanitária, um olhar humanitário onde esse Estado a gente não... A Coab, o que a gente pode dizer? Vamos lá, nós, oriundos do movimento popular, nessa cidade, a Conan, o movimento nacional, a Central dos Movimentos Populares, a União, o que nós temos a dizer? qual a política que esse governo através da Coab, ou seja, nada, zero. Então, o que a gente precisa é pegar esse projeto da PL e da autogestão, levar à frente, levar a cunho e dizer que esse Estado de Minas Gerais tem proposta para moradia digna e que nós vamos dizer a alto e bons sons, na mobilização, para que o Minha Casa Minha Vida voltou. E ele voltou diferenciado, como assim apresenta o Luizinho, aqui o deputado Luizinho, ele precisa ser diferente, como a Evanisa colocou, a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Então, o que nós precisamos, enquanto movimento, estamos já de cabeça erguida, que a gente, a nossa mão já está coçando, nossos pés também, Evanisa, para colocar a mão na massa e ir à frente para que o movimento de moradia, a Minha Casa Minha Vida, aqui nesse Estado, será um Estado onde a união dos movimentos de moradia, ela já tem nas regiões a sua representação e dizer em alto bons sons, voltamos para ficar. O Lula voltou e o Minha Casa Minha Vida voltou, os movimentos voltaram para empunhar essa bandeira e dizer e contribuir no déficit habitacional no nosso Estado e, por que não, no nosso país. Muito bem! Gratidão, Zânia. E desejamos que você, à frente dessa grande tarefa, a Secretaria de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, Além dos temas da organização, do combate ao preconceito, do combate ao racismo, de todas as lutas, se soma com a luta da moradia. Então, nós pedimos agora, para dar uma apimentada mais geral ainda, que o nosso companheiro Jair, do MTST, possa, ele que é advogado popular, mas que decidiu não usar gravata e ficar no meio do povo, que possa também dar sua contribuição. companheirada, boa tarde para todo mundo. Eu sei que nós estamos todos aí doidos para começar a construir habitação, a construir por mutirão. Eu estou aqui, estou com o Tiago aqui, a gente que fez luta lá em Uberlândia junto. Aqui, como disse o Carlos, se for para cumprimentar, tem que citar todo mundo que está no plenário, porque cada um aqui tem um, pelo menos, um rastro de poeira no lugar onde a gente passou fazendo luta. E eu venho dizer também, quando vocês me viram chegando aqui, eu vim comendo um pão de queijo, tomando um café meio atrabajoado, eu estava vindo da Serra, aqui em Belo Horizonte, do aglomerado da Serra, da ocupação Paulo Freire, que a gente fez recentemente lá, junto com as famílias, ali na Vila Fazendinha. São, hoje, 120 famílias lá residindo, lutando pela moradia e resistindo aos despesas administrativos movidos pela prefeitura, porque povo pobre não pode morar, não, e, se puder, tem que pagar um aluguel. É assim que o capital nos ordena. Mas eu acho muito importante a maneira como o Leleco começa essa audiência. E eu estou aqui também representando a companheira Bela Gonçalves, que vai chegar a qualquer momento também, mas, além de fazer parte do MTST, de construir a povo sem medo, a gente tem uma construção de um mandato que é movimento popular, que é um mandato de luta e que foi muito importante para a ocupação Isidora, foi muito importante para a ocupação Dandari, para um conjunto de ocupações em Belo Horizonte, no Estado inteiro, para que elas resistissem ao despejo, e queria deixar essa palavra aqui. passando por isso, eu quero pontuar a importância da maneira como o Leleco começa essa audiência. A gente precisa dar nome ao que a gente faz. Quando a gente constrói a gestão compartilhada com o nosso povo, num processo de construção de moradinha em que o povo é protagonista, e a gente dá um nome a isso de anticapitalismo, a gente para de ter vergonha de falar de onde a gente vem e pelo que a gente luta. A gente deixa de falar, a gente deixa de ter vergonha de dizer que, de fato, nós viemos não só da luta popular, mas também de partidos que construíram a história da luta do povo no Brasil. A gente, para além da luta popular e dessa construção cotidiana nossa, a gente almeja a construção de um país livre, soberano, em que o povo tem autonomia e a gente possa sonhar com a emancipação. Isso é importante porque muitas pessoas dizem em nosso nome, dizem a partir dos nossos princípios. Eu vou dar um bom exemplo aqui e vocês vão ver. O Leleco começou falando da questão do aeroporto Carlos Prats e a possibilidade de produção ali de mais de duas mil unidades de moradia popular, mas tem deputada federal que se anuncia de esquerda querendo que lá seja construído um parque e anunciando isso abertamente. Lá pode ser um parque e pode ter moradia. nosso povo preza por morar em lugar arborizado, nosso povo preza por morar em lugares com uma interação integral com a natureza. Uma coisa não anula a outra. A outra falsa justificativa que se cria é que lá as vias e o conjunto da malha urbana lá não suportaria o contingente de pessoas que iriam para lá. Eu me lembro muito bem de quando a gente estava na ocupação da Andara e em outras ocupações que se dizia isso. Ah, mas aquele pedaço da cidade não comporta aquele número de famílias. É engraçado que quando foram tratar de uma revitalização do centro de Belo Horizonte, de uma série de outras coisas com uma alta do padrão dos aluguéis e mais famílias passaram a morar ali dentro dos limites da contorno, ninguém questionou se isso seria um problema para aqueles equipamentos urbanos constituídos, equipamentos públicos constituídos. Você sabe o que parece e a gente sabe que é isso de verdade? É que pobre, o povo pobre trabalhador não pode morar em lugar bom. O povo pobre trabalhador é obrigado pela especulação imobiliária a morar no rincão das cidades, a morar onde nada chega e geralmente só duas coisas chegam, uma linha de ônibus para levar para o trabalho e a barca da polícia para poder reprimir o povo pobre, preto e periférico. E aí a gente tem que começar a conversar disso com mais ênfase e por isso que é um prazer imenso estar aqui com o Ivanil, de estar com o Leleco na convocação conjunta dessa audiência para começar a dar nome aos bois de fato. Tem gente que parece estar do nosso lado e não está. E a gente tem que começar a marcar até onde vai a nossa linha vermelha. Para além disso, é importante dizer que em Belo Horizonte, eu estou falando muito daqui, mas eu quero chegar para a gente conversar sobre Uberlândia, conversar sobre as obras abandonadas de Uberaba e sobre as 3.142 obras não finalizadas ou não iniciadas e já contratadas do Minha Casa Minha Vida, que estão já contratadas desde 2019 aqui em Minas Gerais. Tem uma tentativa criminosa de se alterar o plano diretor de Belo Horizonte e tem uma audiência convocada para amanhã na Leleco para tratar desse assunto. Quando a gente sabe, a gente que veio do chão de terra, da luta do povo, a gente sabe que cada conquista nossa custa sangue, suor e lágrima. Quando a gente conseguiu avançar no que a gente arranca da especulação imobiliária para a construção da moradia popular no plano diretor de Belo Horizonte, logo em seguida, na hora que ia ser colocado em prática isso, o Gabriel Azevedo, em colui com diversos vereadores, vão lá procurar a FIENG e receber o aconselhamento nefasto da FIENG e eles também já se dão muito ao caso de escutar a FIENG sempre para que isso não entre em vigor em Belo Horizonte. Pensem nisso, gente, qualquer avanço nosso, e vocês sabem disso, custa sangue, suor e lágrima, e eles tentam apagar qualquer avanço nosso a todo momento. Para além disso, companheirada, a gente precisa denunciar com muita ênfase o governo Zema por duas coisas. O Zema foi fiador do Bolsonaro nas duas eleições. Dizer de Bolsonaro e Zema é dizer da mesma plataforma política, dizer de quase da mesma pessoa. O Bolsonaro não gostava de falar que ele era meio-irmão dos outros, do príncipe da Arábia Saudita, de quem ele recebe joias e tudo mais. O Zema é meio-irmão de Bolsonaro. E esse parentesco ele não tem como romper. Agora não dá para ele esquecer desse parentesco de quem ele tanto defendeu durante as eleições. É o Zema que sucateou a Coab e quer socar a Coab lá no desenvolvimento econômico para que ela siga as regras de mercado, para que ela seja uma companhia que seja orientada só pela demanda do dinheiro. A Coab vai fazer regularização fundiária aonde se ela for para o desenvolvimento econômico? O Tiago conhece. Vai fazer regularização fundiária em beira de represa para que ali seja criada uma zona de especulação para imóveis de alto padrão? Vai fazer regularização fundiária de grandes chacreamentos ali que servem como condomínios de luxo avizinhados em reservas ambientais? É para isso que a Coab vai servir indo para o desenvolvimento econômico. Então, é bem importante a gente dizer sempre que o Zema é irmão siamês de Bolsonaro. Não há diferença ali. Ele é o Bolsonaro de sapatênis. A única coisa que muda é o tipo de calçado. Só isso. Para além disso, é importante a gente notar que, para além de ter sucateada a Coab na primeira gestão e agora levar a Coab para os braços da especulação imobiliária, com a política de regularização fundiária que serve a gente rica, que serve ao capital e somente a ele, o Zema quer uma reforma, quer construir uma reforma administrativa que precarize o Estado e sucateie em todas as dimensões dele. E ele não acha ruim quando ele tem que usar o Estado para lidar, para se dar um aumento de 300% de salário. Então, é Estado mínimo para todo mundo e o Estado máximo para ele. É assim que as coisas estão colocadas no nosso Estado. E eu digo isso pelo seguinte, quando o Lula ganhou, nós respiramos aliviados, não respiramos? Nós fizemos... O Leleco sabe o tanto que nós gastamos de chinelas subindo o Morro em Ouro Preto, correndo para tudo quanto é lado, fazendo campanha no primeiro e no segundo turno. Mas o nosso descanso foi pouco. Depois que nós demos uma arfada de ar para tomar fôlego, nós temos que voltar para a luta. Agora, nós não podemos pensar que nós estamos com tudo encaminhado e que já está tudo ganho. É agora que nós constrói mobilização social, de fato. No governo Bolsonaro, nós, do MTST, fizemos uma diversidade de ocupações em Minas Gerais. Fizemos em Ouro Preto, a Novo Taquarau, fizemos em Montes Claros, foi difícil, resistimos no tempo que foi possível, fizemos em Diamantina, porque é disso. O movimento popular vive de um avanço constante. Se nós começamos a dizer que nós somos tão semelhantes ao Estado que nós não precisamos mais da prática de luta, nós começamos a perder mais à frente. Nós só vamos conseguir politizar o nosso povo, que é politizado e tem vontade dessa construção política todos os dias, se a gente não parar de fazer luta. A gente está em um Estado com 3.142 obras não terminadas no Minha Casa, Minha Vida. E o Luizinho sabe muito bem disso pelo seguinte, a maioria dessas obras estão no interior. A maioria dessas obras estão em pequenas e médias cidades. É ali que a gente tem um aprofundamento dos grandes problemas do déficit. Para além disso, gente, a gente, a Ivanilde, junto comigo, a gente fez parte da transição em alguns momentos. A gente disse lá que a gente estava herdando, o governo Lula herda um Estado depredado, depredado. que arrancou tudo. O que eles fizeram no dia 8 de janeiro mostra o que eles fizeram com o Brasil durante os quatro anos de gestão. De arrancar janela, torneira, vaso sanitário e pia. Moeda do lago e matando peixe. Tudo. Até as moedas do lago. A situação é tão grave que a gente tem uma segurança do Minha Casa Minha Vida e do empenho de recursos para esse ano. O ano que vem, não. como é que a gente vai conseguir dimensionar o Minha Casa Minha Vida para os quatro anos de governo e, por isso, Luizinho, é muito importante que a gente debata à luz disso, porque a inviabilidade da contratação de cinco milhões de unidades é que o orçamento tem um limite tão grave que é o limite desse ano. No ano que vem, nos outros anos, a gente vai ter que enfrentar e a gente vai ter que enfrentar com altivez. A gente vai ter que enfrentar agora, de pronto, uma nova regra fiscal, mas essa nova regra fiscal não pode ser impeditiva do investimento público. A gente vai ter que dizer que não existe regra fiscal para deter a construção de moradia popular. A gente não vai aceitar, não vamos aceitar nem na saúde, nem na educação, nem na habitação popular, que seja posto um teto de investimento. E, por isso, a gente vai ter que continuar fazendo luta. A gente não pode aceitar mais uma taxa de juros de 13,5% que impacta a prestação da Caixa, que impacta, inclusive, a capacidade de financiamento do Estado. a gente vai ter que fazer manifestação, como já estamos fazendo, para que a taxa de juros seja diminuída. A gente acha, às vezes, difícil conversar com o nosso povo sobre essas coisas, mas o nosso povo sabe o que isso significa. Está desde o preço da bomba da gasolina do combustível até a situação de a gente conseguir crédito para habitação e como vai ser o parâmetro de crédito para habitação popular. A gente precisa fazer isso, se não baixar a taxa de juros, se a gente não tiver um teto, uma política de regulação de gastos que não pode ter dentro dela a construção da moradia popular, os programas de moradia popular. Essas políticas têm que estar livres de regulação de gastos, porque essa regulação de gastos só serve ao pessoal da Faria Lima, só serve a quem mora no Belvedere, não serve a mais ninguém, não serve ninguém estar aqui, sentado aqui hoje. A gente vai precisar continuar fazendo luta para deter a perversidade do Zema, para incidir e influenciar o governo Lula com aquilo que nós temos de melhor, que é povo na rua, e, para além disso, para a gente defender todos os avanços que a gente já construiu. Companheirada, é difícil, nós passamos seis anos dos piores que tem nesse mundo, vocês sabem disso, todo mundo aqui sabe disso, todo mundo passou sufoco até, mas nós já conseguimos bater a poeira e a gente vai ter que começar a luta de novo, porque toda conquista nossa precisa ser permanente, permanente. É isso aí. Valeu, Jairo. te agradece, eu não sei se aí fala nenhuma de movimento aqui, vocês já viram que eu tenho tendência. Olha, nós queremos pedir, a gente fez essa proposta de alternância, isso para nós é bom, porque a mesa é lugar de todos. Eu vou pedir à Lilian se ela pode alternar com a Lissandra Silva, que é chefe também da Divisão de Empreendimentos Habitacionais da Urbel. Cadê a Lissandra? Está por aqui? Lissandra, desculpa. Dá um pulo aqui também, vem contribuir. E eu vou pedir ao Jairo que possa alternar. Sai o barba e vem o bigode. Nós queríamos chamar aqui também um pouquinho o companheiro Bozó. E daqui a pouco nós vamos alternar um pouquinho também aqui com a nossa ex-vereadora, companheira que está aqui também, nossa querida Neuzinha Santos. Olha, a Bela está coordenando uma outra audiência pública de tamanha importância, que é sobre o Rodoanel. Já esteve hoje organizando e foi uma importante presença na prefeitura, demarcando espaço importante para moradia e para outros projetos aqui na prefeitura de Belo Horizonte, como o caso também do aeroporto Carlos Prates. Então nós vamos dar a fala aqui à Bela, Luizinho, para que ela possa também, ela que é coautora, é autora desse requerimento da audiência de Minha Casa Minha Vida. Deputada, seja bem-vinda. Chama a Neuzinha para sentar aqui, eu vou tomar um café, ela fica aqui, vamos alternar com a Neuzinha. Vem cá, Neuzinha, senta aqui que eu... Fala para a senhora. Vem cá. Boa noite, povo de luta! Boa noite! Boa noite! Boa noite! nessa audiência pública e dizer que hoje, de fato, juntaram muitas lutas aqui. A gente passou amanhã e o dia de ontem obstruindo a reforma administrativa do Zema, que nada mais é que uma tentativa do Zema de aprofundar a sua perspectiva privatista, de destruição do serviço público, de privatização de terras e do fim da moradia popular também. Então, estamos obstruindo para ver se a gente reduz os danos. Tivemos lá, com o prefeito de Belo Horizonte, os movimentos sociais para dizer que nós queremos o Carlos Prates, o aeroporto desativado e aquela área tem que servir também para a moradia popular. É parque, é cultura, mas também é moradia popular. Porque é necessário a construção de moradia e espaços bem localizados para a construção de moradia na cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana. Não é só mandar a comunidade mais pobre, negra, periférica, para as periferias. Nós queremos também morar no centro, a população quer morar no centro e, por que não, na área do aeroporto Carlos Prates? Então, estivemos também juntos nessa luta. E agora estamos lançando a frente de enfrentamento ao Rodoanel, que é também, uma obra ilegal, imoral, que o Zema quer fazer com o recurso do crime ambiental e social, humanitário, da cidade de Brumadinho, crime esse cometido pela Vale, que deu recurso para agora uma obra que pode desalojar entre 15 e 20 mil famílias das suas casas. É mole, gente? Enquanto isso, o governo tem proposto a destruição das políticas habitacionais no nosso Estado. Acho que Leleco e Luizinho já falaram, mas nós estamos em duas lutas importantes. Primeiro, a luta contra o desmonte da mesa de diálogo, que foi uma criação dos movimentos sociais há alguns anos atrás e que eles querem passar para a Casa Civil e tirar das instâncias de governança. Isso deve acontecer. Eu tenho que assinar uma emenda sobre a mesa agora, nesse exato minuto. Mas é isso, estamos aqui tentando salvar a mesa de diálogo e salvar a COAB. Acha para mim a emenda? E a COAB também, que eles estão querendo passar para a sede, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem por objetivo as privatizações. Então, vocês imaginam, jogar a COAB, a Companhia de Habitação de Minas Gerais, na sede, é reforçar ainda mais a venda de terrenos e uma perspectiva privatista que vai destruir a empresa. Porque nós já conversamos, não existe produção de interesse social por empresa privada. A COAB não pode ser compreendida enquanto empresa que quer lucro. Ela é a empresa pública que deve servir aos interesses da população de gerar moradia, de resolver conflitos. Vamos lá, gente, assinar o negócio da emenda da mesa. Foi. Obrigada. De resolver conflitos. Estão querendo passar tanto as terras devolutas do Estado quanto os terrenos da COAB, todos para privatização. E aí a gente mencionou aqui, não é, Luiz? E a Luizinha falou, uai, mas nós entregamos, as prefeituras entregaram um tanto de terra para a COAB. Terra é o que não falta no Estado de Minas Gerais para construir moradia. E a gente sabe que se a terra é pública, a construção fica mais barata, a construção fica mais viável. Mas não. Querem vender as terras. E hoje a gente abre o site da Companhia de Habitação de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e está lá, não é? Oportunidade. Lotes em Santa Luzia. Oportunidade. Lotes em Juiz de Fora. Virou corretor de imóveis. A COAB e o Zema virou corretor de imóveis nos terrenos que são nossos. É do povo construir moradia popular. Isso é um absurdo. E acho que o nosso trabalho aqui na Assembleia vai ser de enfrentar esses absurdos. Além disso, já foi dito aqui, sobre a importância da gente fortalecer as medidas do governo federal. E queria que cumprimentar também remotamente os representantes do governo federal na reconstrução do Ministério das Cidades, do programa Minha Casa, Minha Vida e da Secretaria de Periferias. Jairo, companheiro do MTST, disse muito bem, nós vamos ter que fazer uma luta para barrar esse trem ruim, que é esse tal de teto de gastos, que, na verdade, não é teto de gastos, é estrangulamento dos investimentos sociais, esse que é o nome correto. Temos que derrubar esse mal do Brasil para conseguir retomar obras estruturais, mas também recuperar o programa Minha Casa, Minha Vida, refletindo sobre os problemas que o programa tinha. Recuperar o PAC das favelas, que fez, por exemplo, em Belo Horizonte, o Minha Casa, Minha Vida, em cada município teve um nome, mas resolvendo os problemas de participação social que tinha. Moradia popular tem que conseguir atender a população que recebe até um salário e meio, mas também a população que é sem renda, que não recebe nenhum salário e que até então não vinha sendo contemplada pelo programa. Nós precisamos incluir a população em situação de rua, criar uma linha específica de debate sobre a população em tratamento de saúde mental. Precisamos avançar na construção de um programa onde você não paga o mesmo tanto para uma unidade mal localizada, feita com material porcaria. Tem que ter regras mais rígidas para o Minha Casa, Minha Vida. E hoje, lá em Brasília, também nosso companheiro Guilherme Boulos está pegando a relatoria do Minha Casa, Minha Vida para tentar a MP, a medida provisória do Minha Casa, Minha Vida, justamente para nós incorporarmos essas críticas históricas que nós, movimentos sociais, fizemos e trazer um foco maior para a produção de moradia de qualidade e que passa também pela autogestão, pelas medidas que os nossos movimentos sociais, Leleco, vêm acompanhando. No mais, gente, queria dizer que podem contar com a gente. Nós falamos que nós três aqui, Luizinho, eu e Leleco, constituímos hoje a bancada da moradia. É o trio moradia. Vamos lançar, inclusive, a Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Popular, que vai tratar... que vai tratar ocupações urbanas, vai tratar a urbanização de vilas e favelas, vai tratar a construção de moradia popular, arrochar o governo do Estado, porque ele precisa fazer a parte dele, e contribuir com o governo federal para que, de fato, a gente consiga recuperar a produção da moradia. Minas Gerais é o segundo Estado com maior déficit habitacional. A gente está falando de meio milhão de famílias sem casa. É uma responsabilidade muito grande que está sobre nós, do trio moradia. Então, vamos trabalhar muito e contem com a gente, viu? Eu vim fazer mesmo a minha saudação. Como eu estou coordenando a Frente do Rodoanel, eu vou voltar para lá, mas depois eu vou assistir toda a audiência pública, todas as falas de vocês, e, de qualquer maneira, eu me sinto aqui muito representada pelo Leleco, que está nessa condução. Está certo? Um abraço para todo mundo e vamos firme na luta. Pessoal, o nosso método aqui, então, foi esta alternância. Nesse sentido, nós tivemos aqui também falas importantes e, durante a fala da nossa companheira Usânia, nós mencionamos o projeto de lei da autogestão, que é também importante para a gente aqui. Nós fizemos algumas cópias. A lista de presença, nós vamos poder mandar a cópia do PL para todo mundo, assim como no site da Assembleia, e que a gente possa conversar com outros deputados. Mas eu gostaria de deixar aqui à disposição, nós temos aqui algumas cópias ainda, e para que a gente possa também aprimorar. Está presente aqui entre nós também a companheira Marilza, que é lá das antigas, do tempo de São João Bispo das Virgens, do Salim Matar. Salim Matar, não, pelo amor de Deus. Salim Saer. Salim Matar, eu estou quase matando o homem. Gente, nós vamos ouvir aqui também a contribuição de uma companheira, que eu gosto de saudá-la assim. A Maria Elisete, ela além de moradora da ocupação Zezé Ribeiro, no ano de 2014, dia... Em abril de 2014, nós resolvemos, com 88 famílias, ocupar aquele prédio da Rua dos Caetés. 330. 330. Sabe quem foi morar ali? 331. Fizemos ali um seminário internacional da Secretaria Latino-Americana, e... Depois, o pessoal pode tirar umas cópias aqui, a gente faz isso para ninguém ficar sem a cópia. Que bom que você veio trazer a sua mão, amiga. Acabou, mas não arruma mais, calma aí. Aqui, ó, Neuzinha vai te dar, ó, o dela. Ô, gente, dou o seu para ela, quem estiver aí. Isso. Aí ninguém fica sem. É assim a vida. E... quem foi morar ali naquele prédio? Primeiro, nosso arquiteto urbanista, lutador da moradia, deputado baiano Zezé Ribeiro, teve ali, da nossa parte, o reconhecimento da sua luta. E também a companheira Norma Lúcia, nossa Norminha. Eu sempre lembro, viu, da nossa querida Norminha. Norma Lúcia vive na luta do povo. Zezé Ribeiro vive. E seu Juquinha também. O pai da Elisete. Eu não entrava naquele prédio sem pedir a bênção para o seu paizinho. Que nos deixou com cento e... Um ano. Cento e um anos. Então é com você a fala, companheira, porque você é símbolo de luta para nós todos. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar a mesa aqui na companhia do Leleco, nosso deputado estadual, a Bela, que tem uma representatividade da mulherada impressionante. E o deputado também, Luizinho. Então, primeiro falar que é feliz demais porque voltamos e espero que nós tenhamos voltado com maior garra, com maior vontade de fazer valer o direito. Eu fico pensando que, em 2005, eu regressei à Câmara Municipal de Belo Horizonte e ali, no mandato da vereadora Neuzinha Santos, eu comecei a me apaixonar pela luta da moradia. E daí, para cá, nós fizemos um trabalho intenso. e não me lembro desse momento de, até agora, ter uma representatividade na Assembleia Legislativa para a habitação do Estado de Minas Gerais. Que bom que vocês chegaram. Eu espero que continue, porque nós precisamos, nós, enquanto liderança, e aqueles e aquelas que precisam da sua moradia, muitas das vezes, não têm a informação e também fazer valer a lei que, muitas das vezes, nos deixa sem pé e nem chão, porque, sem um teto, nós não somos nada. Nós precisamos da nossa moradia, do nosso teto, e muitos não têm essa informação de que esse é um direito constitucional. então, assim, feliz demais por estar aqui. Meu nome é Maria Elisete, como o Leleco falou, me chamam de Elisa, e eu sou coordenadora nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, aqui representando com todos os outros movimentos que estão aqui presentes. Eu não vou me alongar muito, porque o que falaram aqui eu posso ser repetitiva, mas, assim, dizer que o Minha Casa, Minha Vida, Entidade, também precisa estar bem vivo, que é onde nós vamos conseguir a nossa moradia ali, no Zezé Ribeiro, Norma Lúcia, onde nós ocupamos aquele espaço em 2014, em 2015, no dia 14 de abril. É muito esperançosa por isso. Feliz por voltar o Ministério das Cidades, as secretarias, e que bom seria se esse ministério, se as secretarias e o Conselho, não o Ministério, gente, desculpe aqui, mas as secretarias, as secretarias, inclusive as que estão sendo criadas agora, e o Conselho viessem a nível de Estado para nós. Entendendo que a maioria das lideranças aqui que organizam essas famílias para ter acesso à moradia, muitas das vezes não têm nem condições de estarem indo à Brasília fazer essa discussão lá com os nossos ministros, com os nossos secretários. Então, queria deixar aqui essa reivindicação que eu acho que é de suma importância para quem está aqui. Parabéns a cada liderança que está aqui presente, aos movimentos também de moradia que estão aqui, que, de uma forma precisa, nós vamos à luta e vamos conquistar, se Deus quiser, a nossa casa. Obrigada. Valeu, Elisa. Quero aqui registrar também a importância. Hoje, consegui abraçar a Antônia de Pádua pela manhã. Fiquei muito feliz de revê-la. Também o Guilherme, nossa companheira Leila, que está lá na ocupação nesse momento. Recebo o nosso abraço. Companheiro Marcos Landa, a companheira também arquiteta, quem cuida junto conosco, Cláudia Pires. A gente ouve sempre a coluna. Eu queria pedir que pudessem vir aqui também. Se a gente não fala de moradia rural, nós estamos sendo completamente, completamente equivocados na nossa postura, na nossa caminhada e na nossa luta. Então, eu quero chamar a ex-vereadora Paixão, que ela sente aqui. Essa aqui é uma guerreira das moradias do PNHR. E junto com ela também, que vem ocupar aqui por alternância. Lembrar que alternância e autogestão são duas lutas muito importantes. O companheiro Ednon, lá de Paracatu, que é também hoje da Coordenação da União Nacional para Moradia Popular. É aqui em cima, Paixão. Você está perdida? Não se perca. no lugar da sua paixão é que enriba comigo. Vem para cá, Paixão. Ô, Paixão, cai em cima, trem. Ela trouxe aqui a broa, depois vocês pedem ela para ensinar como é que faz a broa, tá? Leleco, por alternância. Ednon, por favor. Então, eu estou saindo da mesa, dando lugar à companheira. Ótimo. Aqui já tinha até um lugarzinho aqui. A gente pede, então, que os companheiros ocupem aqui. Nós vamos aqui... Aí, está vendo? Você vê que belezura. Mônica também chegou por aqui, né? Minha esposa, companheira da luta da educação do campo. Vem ver vocês. Olha, nós vamos aqui ouvir rapidamente a contribuição da nossa companheira Lisandra, ou Lisandra Silva. É Lisandra. Chefe da Divisão de Empreendimentos Habitacionais da Urbel, que fez questão de participar e que também traz a sua contribuição. Nós vamos trazer para as notas taquigráficas, se também puder e tiver alguma apresentação, que possa somar, porque nós vamos fazer também esta, o resultado dessa audiência, chegar ao Ministério das Cidades e, com certeza, dar uma cutucada naquele que destruiu a política de habitação de Minas Gerais. E tem nome. É Zema. Pode falar, Lisandra. Obrigada, deputada. Quero agradecer o convite para estar aqui nesse espaço, poder participar dessa discussão do novo programa Minha Casa Minha Vida, para nós estarmos próximos, com tanta gente que está aí na luta há tanto tempo, especialmente para mim, inclusive, como arquiteta, como uma arquiteta negra, é muito importante e me sinto bastante honrada de estar nesse espaço com todas essas lideranças, com essa construção toda que a gente vê no país. E agora, com as esperanças renovadas. em relação ao nosso trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, eu trabalho hoje na Urbel, estou gestora da Divisão de Empreendimentos Habitacionais, venho aqui representando, inclusive, o diretor de Habitação e Regularização para dizer que estamos atentas e atentos ao que está sendo lançado, a medida provisória também, a gente, após a medida, ficou super ansiosa para saber de novas regulamentações, para a gente conseguir implementar isso no município. Temos um grande desafio com a questão das terras, que o Carlos Medeiros colocou aqui anteriormente, e eu queria destacar que a gente tem esse desafio da terra regularizada, Carlos, e ter um grande trabalho para regularizar essa terra também, até conseguir viabilizar a produção habitacional. Vamos contar com parcerias, que é o previsto na medida provisória. Ficamos entusiasmadas com a diversificação de possibilidades que foram colocadas aí na MP, vamos ver como vai funcionar essa alocação, como vai funcionar esse lote urbanizado. Então, dizer que estamos aí contando com o apoio de todas, todos, aqui da Assembleia, deputados, da moradia, essa comissão, para a gente poder construir da melhor forma em Belo Horizonte, conseguir aproveitar ao máximo os recursos, conseguir captar, então, a gente precisa muito de um trabalho técnico muito apurado para conseguir captar esses recursos e, de fato, produzir a moradia nas diversas formas que o programa vai prever aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Lisandra. nós vamos compartilhar com todos que deixaram o endereço e e-mail, inclusive as apresentações que nos foram feitas aqui. Tem ali atrás com o César, onde está a planilha ali, não deixe de registrar o nome, está ali junto do Papai Noel. É o Carlos Bedeiros. Nós vamos aproveitar aqui a presença da nossa querida companheira combativa, ex-vereadora. foram seis mandatos, cinco mandatos como vereadora na Câmara de Belo Horizonte, conselheira das cidades, uma das mais atuantes, então, alegria de receber aqui e desejosos que você tenha muita saúde para continuar a nos ajudar. Então, a ex-vereadora, companheira, Neuzinha Santos, que possa fazer também uso da palavra. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, Leleco. Na pessoa do Leleco, eu quero cumprimentar toda a mesa, dizer que é uma alegria enorme estar aqui, uma alegria enorme ver tanto rosto conhecido, estar com vocês, e, ao mesmo tempo, é uma alegria enorme ver o Minha Casa Minha Vida. Hoje de manhã, nós estivemos com a Ivanisa, ela fez uma apresentação do Minha Casa Minha Vida, das mudanças que teve, dos avanços que teve. É muito importante, a gente que trabalhou no Minha Casa Minha Vida desde o início, ver os avanços que já aconteceram, mesmo antes de estabelecer um novo Conselho Nacional das Cidades e ter a nova Conferência Nacional das Cidades. É importante esse momento, como foi colocado por Jairo, os movimentos populares se reorganizarem, porque nós temos que estar na rua, nós estamos com as mãos e os pés coçando para começar a trabalhar. É um momento fundamental para os nossos irmãos e irmãs que não têm moradia, a gente retomar o direito à moradia, que é um direito essencial, que é um direito humano, como já foi colocado, e eu quero dizer da alegria, eu quero começar a trabalhar, já estou preparada para trabalhar, eu não vou alongar muito, porque tem muita gente para falar ainda, já são 6h20, já foi colocado sobre o Minha Casa Minha Vida a importância dos avanços que teve. Esse projeto que o Leleco está apresentando, eu não esperava coisa diferente de você, viu, Leleco? Você, Luizinho e a Bela, juntos, só podia sair o autogestão em Minas Gerais. Então, autogestão é um avanço que nós temos em termos de produção de moradia. Hoje, a Ivanise estava colocando de manhã que o autogestão está ligado à produção de alimentos alternativos. Como você colocou, Ivanise, hoje de manhã, que seria, estaria na economia solidária, a produção de moradia por autogestão é economia solidária, e é mesmo, é economia solidária. E eu espero que os outros movimentos todos peguem esse bonde que está chegando de trabalhar com autogestão. Obrigado, e é um prazer estar aqui. Obrigado, Neuzinha, que alegria. Queria pedir por alternância que a Neuzinha pudesse aqui ceder espaço à companheira, guerreira, ex-vereadora também, da cidade de Guaraciaba, município onde eu nasci, e que também conseguiu, com garra, como diria o Chico Paulo, nosso companheiro, fazer por autogestão o empreendimento Vale Verde, e que venha para cá também, para esta mesa, se somar a gente, para a sua saudação. Quero passar a palavra para o nosso companheiro Daniel, para a sua saudação. Daniel representa a CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores, e também a FAMENG, em Minas Gerais. Boa noite a todos e a todas. Sou o Daniel, estou hoje diretor-presidente da FAMENG, Federação Estadual de Associações de Moradores, e estamos aí com uma obrigação enorme de estar trabalhando no Congresso, não é companheiro Júlio? Está trabalhando no Congresso da FAMENG, para a gente se organizar cada vez mais nessa luta. Agora, eu não poderia, quero cumprimentar o Leleco, achei muito importante hoje várias lideranças juntos aqui, e é assim que nós vamos vencer. Eu tenho até uma proposta de que esse grupo faça uma reunião de todo mês, poder estar fazendo uma reunião para a gente se encontrar e se organizar melhor ainda. A outra coisa, Leleco, que eu gostaria de estar colocando, a companheira Leuzinha também, que foi conselheira nossa nacional, o Leleco, é que o seguinte, as pessoas famílias de até um salário mínimo, nós tínhamos ganhado, você lembra disso, lá no conselho, foi aprovado, que não se olharia o SPC Serasa. Ainda mais agora, nessa pandemia, que muitos companheiros e companheiras estão devendo na praça, e aí não pode ser impedido de ter sua moradia, porque está devendo. ainda mais no governo que nós passamos na mão dele aí, que não pensou em nós em hora nenhuma. Então, eu gostaria de ter, viu, Vanesa, gostaria de estar colocando isso aqui para você, para que você dê uma força para a gente, para que isso não venha a acontecer. Porque não adianta, nós estamos lá na ocupação agora, com 82 famílias, lá na Zé Ribeiro, com 88 famílias, mas, assim, vai chegar um momento que vai passar 20, porque 60 estão devendo, ficou lá 7, 8 anos, vai ficar de fora do processo. Então, a gente, então, a gente precisa de estar levantando essa bola aí. No mais, eu quero agradecer seus companheiros e companheiras, né, e, de fato, a noção com a faca e o queijo na mão, a noção com o presidente Lula, com a gente, acho que agora a gente tem que ter sabedoria e inteligência para poder conseguir chegar lá na frente. Só finalizando aqui, o seguinte, eu, quando a primeira companheira conquistou a moradia no meu grupo, eu chorei muito, porque eu achava que ela ia continuar ajudando a outra e a outra, a outra que eu não tinha ganhado ainda, mas foi diferente, ela conquistou e saiu do grupo, né, mas eu aprendi demais com ela, por quê? Porque se eu quero liderar alguém, se eu quero ganhar alguma coisa na frente, eu tenho que saber conviver com as diferenças, que ninguém pense igual a mim, que eu não pense igual a você, nós podemos unir nos nossos pensamentos e nos produtos para todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Eu quero, enquanto passo a fala para o companheiro Ednon, sugerir que também venha aqui tomar assento o companheiro Júlio, dessa história bonita, conselheiro estadual, desenvolvimento regional e políticas urbanas por tantos anos, e que junto aqui, trazendo a Cufa, a arte, é, os mano, pô, as mina também. companheiro Ednon, que veio de Paracatu, talvez o que veio mais distante, ter conosco, nesse dia em que a União Estadual para Moradia Popular, a União Nacional, em que eu me despedi, de fato, da coordenação, e que poderia, inclusive, também na sua fala, dizer para a gente, depois junto com o Zana, quem é que vai assumir, assim, essa tarefa importante. Ednon, que a luta da autogestão continue em Paracatu, no noroeste de Minas, e que não seja uma luta em vão, porque o agronegócio e a produção por empresa não tem lugar, não tem vez. Lá já tem Escola Família Agrícola em Natalândia, e agora tem autogestão em Paracatu, não é, Mônica? Boa noite, companheiros, quando ele terminar, eu te devolvo. Companheiro Leleco e demais companheiros, para nós é um prazer muito grande fazer parte da União Nacional Estadual para Moradia Popular, e, reforço, nós estamos na cidade Paracatu, próximo ali à Brasília, onde o agronegócio e o ouro continuam com a exploração da mão de obra e das pessoas. Nós tivemos a felicidade, através da União, ocupar uma área, uma fazenda, que antes os grandes produtores ocupavam aquela área pública, uma fazenda do governo federal, uma fazenda de 100 hectares, nós ocupamos aquela terra e que antes um produtor rural colocava gado, nós colocamos hoje 200 famílias através da autogestão. tudo isso através de luta da União Nacional, através da União Estadual por Moradia Popular. Todo esse trabalho feito através da autogestão. Então, nós fazemos voltar para o povo a terra que é do povo e que antes era um grande fazendeiro que ocupava aquela terra para o seu benefício próprio. Então, essa é a nossa luta em Paracatu, ainda restam mais de 80 hectares que ainda nós vamos estar transformando tudo aquilo em moradia popular através da autogestão. E falando em moradia popular urbana, depois eu vou passar para o rural, aqui também faço a reivindicação em relação a duas companhias, duas empresas de Minas Gerais que estão atrapalhando o desenvolvimento dos programas habitacionais do governo federal. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Onde faz moradia habitacional, a empresa Semig e Copasa tem que valer cumprir a lei, porque as nossas moradias lá estão mais de 96%, as casas todas prontas e não tem energia. Nós sabemos que a Semig vem passando por um processo por falta de energia e, por lei, a obra é federal, o recurso é nosso, o recurso é do povo e nós não podemos admitir que a Semig e Copasa que são empresas públicas de capital social que é dinheiro nosso que enrole o povo em relação à falta de energia. Isso é um cúmulo de absurdo, a obra está pronta, o dinheiro que é público está sendo bem empregado e, depois da obra pronta, a casa toda preparada para ser entregue e a companhia de energia falar que não tem energia para colocar na casa, a companhia de água enrolar para colocar a água e fazer retiração do esgoto. Então, essa lei tem que ser cumprida porque, na hora que a gente encaminha o processo para a Semig e para a Copasa, eles já sabem a existência do empreendimento e nós não podemos fazer com que isso se torne uma dificuldade para as organizações sociais que são voluntários que colocaram o seu nome à disposição para construir essas casas e que as empresas não cumprem o seu papel social. Isso é uma obrigação da Semig, é uma obrigação da Copasa de fazer valer o papel social da luta pela moradia, porque eles vão receber cada centavo. Muito pelo contrário que nós falamos aqui, não tinha que receber porque são famílias que recebem Bolsa Família, recebem BPC e, muito pelo contrário, eles estão enrolando para que essas pessoas não tenham os seus direitos da água e da energia. Então, o nosso deputado à frente parlamentar aqui da luta pela moradia, com certeza, o nosso deputado Leleu já teve intervenção lá na Fossemig junto com o deputado Padre João e que essa nossa conferência aqui hoje, essa audiência pública, essa faça valer. Em relação à moradia habitacional também, que é uma luta que nós, junto com a Cáritas de Ocesana, ligada à Igreja Católica em Paracatu, a Maria Célia também em Guaraciaba, porque os trabalhadores da zona rural, os quilombolas, os indígenas, a agricultura familiar, o pequeno produtor rural, o agricultor familiar sem terra e também sem teto, esse direito da habitação, ele se faz valer através do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. E isso vem junto também com as questões habitacionais e também com as questões ambientais, fossas sépticas, direito à energia também que não tinha, porque quando se coloca a moradia como direito do cidadão, também tem que se levar a essas políticas públicas em relação à habitação e também à questão da energia rural, porque o trabalhador rural tem hora para acordar, para tirar o leite, mas não tem hora para dormir, porque só depois que as galinhas dormem que ele começa a preparar também a sua casa. infelizmente na nossa região que é rica do agronegócio, mas é pobre em habitação rural. Muitas casas rurais ainda não têm banheiros, muitas casas rurais ainda no adobe, muitas casas rurais ainda na telha, na cobertura da palmeira, sem condições dignas. Então a nossa luta é no campo e na cidade. E estamos firmes, companheiros e companheiras, em defesa dos direitos e principalmente do nosso presidente Lula, que está retornando à nossa luta em relação à moradia. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ednon. Nós vamos transformar em requerimento esta, que é mais uma das consequências de Zema contra a luta pela moradia no Estado de Minas. A CEMIG e a COPASA, empresas que devem prestar o serviço, sobretudo a empreendimentos, em relação à lei, estão descumprindo no Estado de Minas Gerais. As casas estão prontas em Paracatu. Ele deixou de dizer isso. Correndo o risco de ser ocupadas. Correndo o risco de ser ocupadas por conta da irresponsabilidade da CEMIG e da COPASA, portanto, de Zema e de Salim matar de novo. Obrigado, Ednon. Nós, crueldade. Obrigado, companheira. Sua correção é fraterna e muito mais justa. Companheiro Daniel, ele queria complementar rapidamente a informação. Eu vou pedir, então, que o Ednon possa, por alternância, a gente gostaria de chamar o Armando Vignoli rapidamente aqui também, para que pudesse fazer a alternância com o Ednon. E quem ainda desejar falar, por favor, se manifeste, que nós vamos por alternância. Ninguém fica sem falar aqui. Quer falar? Fala. Não, na verdade, bem rapidinho, é porque eu esqueci, no momento, de estar colocando a nossa luta junto com os movimentos, com os nossos movimentos, que é a União, o CMP, o Movimento Nacional e também, Leleco, nós temos um setorial dentro do partido, que é o setorial comunitário do partido. Estava aqui o Geraldinho, com o Zaguinha, estava a Lucinha aqui. A gente precisa de um apoio dos deputados, a gente precisa de um apoio dos deputados para a gente poder fazer valer esse setorial no nosso partido. Tem uma importância, uma incumbência muito grande com os problemas maiores das pessoas. Obrigado, Daniel. Nós vamos passar a palavra agora à companheira Maria Célia, que também tem nos ajudado sobremaneira a enxergar caminhos para pequenos municípios onde a autogestão é possível. Viu, Evanisa? Município de Guaraciaba, onde eu nasci, na beira do rio, com 12 mil habitantes, 17 mil habitantes. 10.243. Aí, baixou. Então, Maria Célia, com você, a palavra. Olha o Vale Verde, e aí é o nosso. Está aqui, no livro da autogestão. Gente, boa tarde a todos. E registrar aqui a Guaraciaba, da cachaça. Também. E terra de Leleco, minha terra, há quase 60 anos. Então, cumprimentar todos vocês, dizer da importância desse momento, dessa audiência pública para a retomada desse projeto importante que é o Minha Casa Minha Vida. E o quanto esse projeto, lá na ponta, na vida das pessoas, faz toda a diferença. Tanto a habitação urbana quanto a habitação rural, essa luta é importante porque a qualidade de vida das pessoas passa pela moradia. Então, só deixar aqui meu abraço, agradecimento por esse dia e a participação aqui nessa audiência pública. Obrigado, Maria Célia. Que alegria. É por isso que a luta é no campo e na cidade, porque aqui também foram mais de 138 moradias rurais e urbanas em Guaraciaba e estão convidados para ir lá no Morro do Sabão, na saída para o Coalco Santa Maria e se escorregar um bocadinho mais, cai lá em Santana e ainda tomam Guaraciaba. Nós estamos aqui agora com a paixão. Ela não é fácil, não. A palavra é sua. ex-vereadora também. Boa tarde a todos. Eu sou ex-vereadora de Sericita, tenho 75 anos, fiz 249 casas rurais no meu município, município Pedra Bonita. Estou aqui, fiquei ali até suando frio, não falaram nas rurais. E, coitado da paixão, vai votar sem resposta para o povo, meu Deus. Aqui que eu cheguei, que o coração dele doeu, que eu vi, ele me viu lá, falou, vamos falar nas rurais. E eu preciso das rurais, gente, porque lá nós estamos fazendo assim. Desde que entrou, dois anos antes de eu falar com o que o tal sujeito fez lá. Quatro anos do tal que nós não podemos nem falar o nome dele. Eu tremi igual a uma vara verde, meu filho, eu tinha o Morton. Coiso. É, o Coiso. Eu tremi igual a uma vara verde com medo do Lula Perdês. O Lula Perdês, e o nosso povo estava morto. O lugar nosso era um cemitério. Porque nós sofremos demais. Se aquele homem, a tarde coisa, continua lá, nós estávamos mortos. Menino, as casas estão acabando, o que eu fiz, porque vai indo, precisa de uma reforma, não tem como reformar. Eu estou lá com cem casas em Pedra Bonita e cem Sereci para poder fazer, esperando a palavra. Mas aí, agora eu sentei perto da dona aqui, já fiquei mais conformada. porque aliviou meu coração, porque meu coração está puf, puf, puf. Com o que eu vou chegar lá? E outra coisa, o prefeito que mandou me trazer aqui, ele é bolsonarista. Eu cheguei perto dele e falei com ele assim, você é o Bolsonaro, eu sou o Lula, você quer fazer um acordo comigo? Perfeitamente. Ele fez o acordo, está mandando me trazer, me trazer aqui. porque eu fui obrigada a chegar perto dele, falei, se ele quiser quebrar minha cara, ela está velha, não tem importância de quebrar. Eu vou chegar perto dele e falar, você é o Bolsonaro e eu sou o Lula, vão conversar, vão. Ele aceitou, conversou comigo, está numa boa comigo. E eu preciso de fazer urbana também. Esse exercício tem a terra para fazer urbana, mas eu preciso da resposta da rural. Porque o povo rural, nós estamos fazendo casa, lá é assim, um dá cem reais, outro dá quinhentos, outro dá duzentos, nós juntamos, faz a vaquinha e faz aquela casa para que a pessoa que está mais necessitada. Mas com o governo Lula hoje, é Deus no céu e o Lula na terra. E esse querido aqui, e esse homem aqui que Deus mandou que elegeu ele e o padre João. Que se não fossem essas três pessoas, e agora estou conhecendo essa mesa aqui, desses representantes para nós, e esse povo que são meus companheiros. Pode marcar uma audiência lá para o Brasil. Eu vou até a pé, mas eu chego lá. Eu já fui e vou, já fui e vou. Mas, gente, que Deus abençoe vocês e abençoe o Lula, que não fala que o Lula está internado, não, meu filho, que eu despeda os pés, foi laranja, tudo foi beber chá. Foi tudo de moio, meu coração não aguenta saber que o homem está internado, não. Aqui vocês têm a santa paciência, gente. Vamos fazer oração para ele, que Deus é maior. Nós vamos vencer esses quatro anos e vamos vir muito mais. E é o PT mesmo, nós temos que estar crescendo e vamos crescer muito mais o PT se necessita, que ele é fraquinho, porque o prefeito não gosta. O pessoal meu é fraco no PT, não gosta do PT na minha cidade, mas agora comigo lá eles já vão amassando, eu já amassei o prefeito, o prefeito está fazendo as coisas para nós, está fazendo para mim, está fazendo para todos vocês. E mais, é que Deus abençoe e um abraço a todos vocês. E a paixão continua com vocês, viu, gente? Olha, Sericita é a cidade, mas houve um desenvolvimento de projeto em diversos municípios ao redor. A paixão que também é membro da União Nacional com Moradia Popular, sempre nos fez, Evaniza é prova, levar à demanda do rural. A cidade não é a negação do campo. É por isso que nós buscamos no conceito de cidade a trazer o tema da cidadania. E por isso que Maria Célia, Ednon, e a própria Maria da Paixão trazem aqui essa realidade. Eu quero solicitar também que possa fazer uso da fala nosso companheiro, que é do Setorial Nacional, também, de Moradia do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Bozó. Eu queria agradecer... engenheiro Antônio. Antônio Ferreira, engenheiro de formação e engenheiro político. Eu pensei que você, logo, logo que você ia formar engenheiro, seu pai vendeu engenho? Não, eu sou consumidor. Pode falar, Paus. Bem, eu queria cumprimentar as pessoas da mesa e do plenário. Uma boa noite a todos e vamos lá. O antigo programa Minha Casa Minha Vida, ele teve, basicamente, três problemas. Ele fez uma especulação danada da terra, ele não diminuiu o déficit habitacional, e ele não diminuiu o valor dos aluguéis. Ou seja, ele não atendeu ao que ele se propunha. Leleco, eu queria que a bancada progressista da Assembleia Legislativa garantisse um projeto para a gente garantir que, na revisão dos planos diretores, a outorga onerosa seja de pelo menos 10%. Com isso, a gente limpa essa questão e que essa outorga onerosa seja dedicada exclusivamente à habitação de interesse social. Com isso, garante a luta nos municípios para a renovação dos planos diretores e não dá tanto problema que nem ocorre com Belo Horizonte. A outra coisa para resolver a especulação imobiliária é que a Caixa, antes de adquirir algum terreno, ela veja em que ano que ele foi comprado, em que valor foi comprado, para ela não aceitar qualquer preço. Porque quem tem capital de giro está comprando por 10, vendendo por 100. E, com isso, a gente segura o processo num novo programa para corrigir os erros. A outra questão que é fundamental é que nós temos que focar no Faixa 1. o Faixa 1 detém 74% do déficit habitacional. Portanto, não é meio a meio com capital. É 74% para o Faixa 1, entidades, e o resto para o capital, para as construtoras, empreiteiras. Nós também defendemos que, além do autogestão, quando pegar as construtoras e empreiteiras, seja em cogestão. tem que ter movimento popular, tem que ter organização social e também para as empreiteiras do Faixa 2, Faixa 3, até Faixa 1,5, você tem que apresentar a demanda antes. A região metropolitana, a minha cidade, Lagoa Santa, onde eu moro, está cheio de condomínio que tem 20% de ocupação. Isso vale para outras cidades da região. E que nós temos que solucionar esse problema. Está cheio de casa e apartamento, desocupado, assim como falta casa e apartamento para quem precisa de teto para morar. Então, eu acho que nós temos que solucionar essa equação, fechando aqui no Faixa 1, deixando menos recursos para o Faixa 1,5, 2 e 3, e que esses apartamentos vagos, quase 80%, sejam ocupados antes de uma empreiteira ou construtora propor novos projetos. Eu acho que com isso a gente segura e segura bem o processo. E não vai ser um processo de amor, vai ser de luta. A outra questão que a gente propõe é o bom e velho trabalho de base. nós estamos propondo que exista um grupo de trabalho no Ministério, no novo Ministério das Cidades, que pode estar dentro dos territórios periféricos, que pode estar dentro da Secretaria Nacional de Habitação, e esse grupo de trabalho vai juntar todo o pessoal do Brasil que mexe com o plano técnico social, inclusive os companheiros da Caixa Econômica Federal, vai juntar todo mundo que trabalha com ATS, assessoria técnica de habitação de interesse social, e que a gente precisa pôr uma pessoa, não mais do que isso, no Ministério, para com que todas essas contribuições sejam para fazer material didático pedagógico, seja para formar novas lideranças do movimento popular, das organizações sociais, seja para a gente fazer trabalho de base com o povo que quer fugir do aluguel, parar de morar de favor ou embaixo de lona nas ocupações, material para a gente trabalhar o povão, o lumpen proletariado, para falar mais marxistamente. Esse material precisa trabalhar com a psicologia humana, trabalho em grupo, roda de conversa, menos mesa e plenário e mais roda de conversa. Nós temos que ter tecnologia e metodologia para chegar no povo pobre, para politizar, ideologizar e, se possível, transformar revolucionando. Nós precisamos de uma insurreição popular para democratizar o Estado brasileiro, nas Forças Armadas, no Judiciário, no Legislativo e no Setor Alto dos Executivos, nos três níveis de governo. Fazer isso não está no momento, mas, sem trabalho de base, a gente nunca vai chegar lá. Então, é isso que a gente considera uma coisa estratégica, porque é o seguinte, como é que nós vamos pôr povo na rua sem ser só militante? Só com trabalho de base, pegando o povo e transformando socialmente essas pessoas. Essa é a nossa pequena contribuição do debate, mas eu quero só falar uma coisa. O Setorial Nacional de Moradia quer mudar para a Secretaria Nacional de Habitação. Nós vamos rodar o Brasil conversando com todos os movimentos, sem exceção, para a gente chegar nesse ponto que é estratégico. Para quê? Para ter cadeira na Executiva Nacional do PT e para ter voto para o PT voltar a fazer política pública com mais qualidade. É isso. Gratidão ao nosso querido Bozó. Ele tem muitas contribuições, estas, inclusive, aqui na mesa. Gostaria de solicitar que você pudesse nos mandar para a gente transformar em requerimento. Importantes também para constar. Eu peço para a sua saudação também o nosso querido companheiro, a voz da favela, Júlio. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Júlio, sou daqui de Belo Horizonte, sou do Alto Veracruz, coordeno o núcleo de Sem Casa lá no Alto Veracruz, sou diretor nacional da Conan e aqui da Fameng, e sou diretor da Cufa Minas também. Então, sobre essa questão aqui, pessoal, é difícil você não ser repetitivo, mas, ao mesmo tempo, a satisfação é muito grande em estar aqui. Acho que o movimento de luta pela moradia, o movimento pela reforma urbana, neste momento, tem que ser chamado movimento Fênix, que é um movimento que vem se ressurgindo de novo das cinzas. Esse último período nefasto que a gente teve aqui no Brasil, o movimento de luta pela moradia, de luta pelos direitos e tudo, a gente foi abafado, mas continuamos fazendo luta. A prova é que todos os núcleos de Sem Casa continuam funcionando, mesmo com debilidade, com dificuldade, a gente continua funcionando todo mês, porque a necessidade da moradia como direito, não só a moradia pela moradia, como já foi dito aqui muito bem, como um direito humano, que eu acho que é algo que precisa ser puxado mesmo, sabe, Leleca? Esse pensamento é um pensamento que precisa... A gente tem muita dificuldade. Eu lembro quando a gente ocupou a Zezé Ribeiro em 2015, a gente foi os primeiros que... Foi a primeira ocupação, de fato, dentro do hipercentro de Belo Horizonte, de Minas, talvez um dos quase exclusivos no Brasil, dentro do hipercentro de uma capital. E a gente já discutia naquele período as quatro entidades, naquele momento, exatamente... Belo Horizonte, no hipercentro, tinha mais de cem prédios já desocupados e que não tinham uma perspectiva. Quando eu falei que era um movimento fênix, é que quando a gente, que é da luta pela moradia, que vai fazer a formação com as pessoas, a gente exatamente resgata a questão dos vazios urbanos. Como que o Brasil, desde sempre, foi excluindo. E, quando criou a favelização do Brasil, pegou o povo pós-escravidão, empurrou para os fundos de vale, foi formando as favelas e tudo, criou-se os grandes centros urbanos, sempre pensando nesse povo pobre, desempregado, negro, na sua maioria formado por mulheres, chefes de família, lutando, e nunca ocupar esse espaço dos grandes centros urbanos, mesmo nas cidades também do interior, sempre o pobre empurrado. Por isso que eu acho que é o movimento fênix, encerrando, sabe, Lelé, que é um movimento onde a gente retoma essa perspectiva. E só isso já significa muito. Só para a gente ter uma ideia, esse negócio dos 74% que foi falado aí, todo mundo se lembra que, quando temem, logo pós-golpe, a Dilma deixou aprovada um milhão de moradias, reduziu, acho que, para 600 mil, e ficou apenas 70 mil para a faixa 1 no Brasil inteiro, e as outras 535 mil, 530 mil moradias estavam sendo ofertadas as rendas de 4 a 9 mil reais na época, senão me falha a memória, claro que pode falhar aqui, mas o fato é que a faixa 1 já foi excluída desde ali, e quando esse desgoverno que estava aí assumiu, extinguiu-se. Aqui na região metropolitana não se tem notícia de nenhuma entrega, nada, relacionada ao programa que tinha aí. E agora a gente retoma com Minha Casa, Minha Vida, e é um resgate mesmo, resgate de tudo que a gente vinha a perder, de discussões que a gente fez aqui em 97, não é, Medeiros? De lotes urbanizados que a gente avançou aqui, isso foi em 97 em Belo Horizonte, a gente discutiu aqui lotes urbanizados, discutimos uma série de coisas que hoje é a realidade do povo. Então, assim, queria mais era parabenizar, dizer que esse é o movimento fênix mesmo, movimento de ressurgir das cinzas e aí a capacidade das pessoas, muito mais difícil de ter acesso à moradia, agora com grandes perspectivas de luta, mas da gente voltar a ter programa de fato que seja abrangente, que a gente consiga fortalecer a nossa luta pela moradia, pelo direito à cidade, pelo direito humano, uma série de outras coisas, a saúde, uma série de... E só fechando mesmo, Leleca, a gente esteve no Conedru muito tempo e eu lembro que a luta nossa naquele período a gente não imaginava que podia piorar. Era, no período Aécio e Anastasia, não tinha nada voltado para nenhuma das duas regiões metropolitanas e nem municípios acima de 50 mil pessoas. E a gente foi uma briga no Conselho Estadual aqui de Política Urbana para a gente conseguir incluir, incluir a gente, quem estava no movimento. E hoje, o que está sempre proposto, consegue superar isso para pior e muito, que é não ter política, não ter conselho, não ter nada. Esse desgoverno estadual que está aí quer pegar a Coab e simplesmente acabar transformando uma empresa privada a serviço do empresariado com um déficit habitacional gigantesco e das pessoas continuam vindo para cá ocupar as favelas nos grandes centros urbanos e até nas cidades maiores do Estado, para não dizer só nas capitais e regiões metropolitanas. Então, acho que é uma luta e não é parabenizar, não, é agradecer mesmo a Deus que, pela primeira vez que eu me lembro, pelo menos nesses últimos 28 anos de militância, 30 anos, a gente ter aqui um trio parada dura que, de fato, representa moradia. Então, isso para nós significa muito estar nessa casa. A gente nunca teve oportunidade, a não ser de falar aí nessas plenárias, na porta da Assembleia, de a gente estar aqui hoje com representação, de fato, no parlamento, com um companheiro que é de luta e que está conosco a vida inteira, que é o Leleco, a Bela, o Luizinho, e a gente está aqui sentado hoje podendo dizer para o Estado de Minas Gerais que a luta pela moradia e os movimentos sociais voltam e voltam fortes com representação e que nós vamos chegar muito longe com essa representatividade aqui. A primeira é garantir a Coab, garantir que esse desgoverno estadual enxergue um movimento que é de luta e muito grande que tem no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, firme e forte na luta. Nós pedimos também que possa fazer sua saudação, sua complementação, arquiteto, engenheiro, é engenheiro, arquiteto aqui, e o trem misturou. Armando Vignoli, antes disso, saudar minha amiga companheira Graça, da Asca, um abraço também ao Zé Carlos, e dizer que nós somos muito gratos ao Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, o CENG. Se tem uma luta que nós entendemos ser amiga e irmã da luta da moradia, é a assistência técnica prevista na lei 11.888, que é a lei Zezé Ribeiro. Então, a gente queria agradecer, porque vocês ficaram aqui com os ouvidos de assistentes, daqueles que cuidam. Mas pode vir aqui também fazer a sua saudação. Enquanto o Armando aqui termina a fala, você também se posiciona aqui. Vem cá. Vem cá, senta nesse trem aqui. Por favor, Armando. Leleco. Está funcionando aqui? Está. Eu vou ser breve, porque já são 19 horas. Então, queria agradecer ao trio Parada Dura, não vou nem falar. Gostei. a presença da Evanisa aqui, muito importante para a gente, e todos que compuseram a bancada, e as demais pessoas que estão aqui. Eu queria pontuar quatro coisas, mas muito rapidamente. Sobre o aeroporto Carlos Prats, eu entendo que lá a gente deveria incentivar um projeto que contemple as artes, os esportes, a área para um parque com paisagismo bem vultuoso, e, principalmente, a habitação popular com emprego e renda. E, sobretudo, que a gente fizesse algo que tivesse uma ligação daquele espaço com o restante, que tem um anel rodoviário, tem a P de segundo, para não deixar aquilo confinado e as ruas ficarem estreitas ali. tudo que é feito em São Paulo e no Rio, tem túnel, tem viaduto, e aqui a gente faz as coisas todas confinadas. No local é bem feito, mas não tem uma boa ligação com o restante da cidade. Isso é uma observação. O seguinte é reafirmar o reforço da importância e relevância das assessorias técnicas, não só engenheiros, como arquitetos, como advogados, como assistentes sociais, psicólogos e todos os profissionais envolvidos. Sobre a Coab, do meu ponto de vista, eu acredito que ela nunca fez um bom programa habitacional no Estado. Nunca acreditei que ela fizesse, mas eu acho que a gente tem que lutar para que esse patrimônio que está sob a... os braços, sob o guarda-chuva da Coab, que ele seja realmente aproveitado em prol da habitação popular. Bom, sobre o projeto de lei que nós lemos aqui da casa, eu acho que não só do projeto de lei, viu, Leleco, para o Estado de Minas, como para o Minha Casa Minha Vida, eu acho que após um ano que a pessoa estivesse morando, independente da regularidade, da regularização documental, tanto da Caixa, quanto do terreno, quanto da Prefeitura, eu acho que deveria criar um fundo juridicamente para angariar os recursos decorrentes daquele retorno habitacional. Com isso, seria criado um fundo para a reforma das habitações, para a assessoria jurídica, assessoria técnica, e mesmo para reparos no condomínio, porque senão cria um vazio muito longo. Nós temos vários conjuntos que tem há 10 anos e não foi regularizado, não teve retorno, e aí as pessoas às vezes já estão passando do tempo de ter contribuído e não houve um retorno, nem um retorno para o sistema financeiro e nem um retorno para o próprio condomínio. Então, eu acho que deveria criar mesmo, até com forma de compensação. Seria só isso. Muito obrigado. a nossa gratidão. Então, como último representante aqui das falas, eu espero que se saiu alguém aqui sem falar, é por omissão. Falando em nome do CENG, Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, Vicente, que possa também, nesta última fala, eu sei que é uma fala de compromisso. Então, a palavra é sua. Pois é, como sempre a gente fez, o CENG sempre esteve ao lado dos movimentos sociais. Eu queria aqui realmente fazer um convite ao trio Moradia, porque a gente está fazendo muita discussão política no CENG. Eu, como diretor do CENG, gostaria de fazer o convite ao Leleco, ao Luizinho e à Bela, para que a gente pudesse fazer realmente uma discussão com os engenheiros. Inclusive, a gente está querendo reativar a Lei 11.888 do... do Zezéu, que foi muito minha amiga até, da assistência técnica pública e gratuita, de modo que a gente possa conseguir que essas construções de moradias populares tenham a segurança e a sociabilidade que se precisa de uma construção. E a lei prevê isso, inclusive, que as prefeituras tenham, que as prefeituras forneçam isso. E a gente está lutando e fazendo essa discussão no CENG também, para que essa lei seja realmente utilizada, porque ela é de 2010 e, até hoje, não foi efetivada nas prefeituras. A gente queria fazer esse convite e esse compromisso de que nós estamos lutando para que a lei seja realmente ativada. a campanha do CENG aqui, junto com o Vicente, pela revisão dos planos diretores, uma publicação que eu quero fazer render aqui a nossa gratidão ao engenheiro, companheiro também, arquiteto Zé Abílio, que também Zé Abílio, Belo de Carvalho, é isso? Tem o Belo, mas ele é o Belo na dedicação. Então, fica aqui registrado, Vicente, que nós estamos fazendo um requerimento nessa casa para o debate da retomada da assistência técnica prevista na Lei Federal 11.888 e que a gente possa vincular a retomada e revisão também dos planos diretores, porque essas são duas campanhas que também a gente deve ao CENG. Gratidão da sua presença. por último, César deixou de ser omisso, ele que veio de Barroso, é da luta da moradia, vai fazer brevemente sua saudação. Por favor, César. Ele que é lutador das artes comunitárias, da luta da moradia, foi vereador na cidade de Barroso, que fica entre a cidade de Barbacena e São João del Rey. Ô, César. Impresta o microfone aí, Daniel, pelo amor de Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, os presentes. Eu queria aqui dar os parabéns ao Trio, especialmente ao vereador, deputado Leleco, o vereador fui eu, deputado Leleco, que grandemente teve essa iniciativa de buscar dar o primeiro passo no Brasil das audiências de moradia popular. Que a gente possa, que esse primeiro passo pode ser dado por todos os deputados do Brasil afora para poder ajudar as comunidades carentes, o povo rural a ter moradia. Então, meus parabéns, estou aqui em nome da comunidade lá, os vicentinos, e também eu queria falar que é uma luta importante às rádios comunitárias. Todas as pessoas que têm rádio nas suas bases têm que se esforçar em fazer presente, como sócio da rádio, qualquer lugar que a rádio pegue, você pode ser sócio. e você sendo sócio, você pode concorrer à direção da rádio e colocar a rádio no meio comunitário verdadeiro, inclusive, nos movimentos populares de moradia, que em muitos lugares as rádios estão sendo mal usadas, pessoas inescrupulosas fazendo uso do canal de rádio alternativo que foi feito para as comunidades. Tá bom, gente? Meu abraço. Aqui é César de Barroso, amigão do Leleco e parabéns, Leleco. Obrigado. Olha, a nossa alegria de todos aqui que puderam e se manifestaram, tiveram fala, esse é um aprendizado do movimento popular. Nós não viemos aqui para puxar saco dos que já têm seus direitos garantidos. O que nós trouxemos para esta comissão foi a palavra dos invisibilizados, a palavra dos lutadores e lutadoras que têm direito a ocupar esses espaços que foram criados para o privilégio das elites. É por isso que um sem-teto senta aqui nessa cadeira tendo que obrigatoriamente usar uma gravata porque eu não posso mais, por falta, por quebra de decoro, tenho que usar um troço que me enforca o dia inteiro, mas que me faz lembrar da importância de onde eu vim e por que que eu estou aqui. é por isso que junto com o Padre João nós escolhemos o slogan Juntos para Servir porque a gente sabe do pé do chão duro da nossa realidade quem é que nós estamos aqui para defender. Mas é claro que eu não vou falar por quem pode falar. Nós vamos transformar este lugar na trincheira dos que podem falar, mas que lhes foi negado o direito de subir a estes lugares. todo mundo que aqui subiu hoje transformou-se em convidado especial. Não veio apenas como mero participante ou vinte, mas cada um e cada uma pôde registrar aqui também a sua contribuição diante do legado que Lula, Dilma e os governos populares do Partido dos Trabalhadores pretendem deixar. Eu posso te dizer que pretendem porque ainda não deixaram, mas nós vamos cobrar, porque nós não vamos deixar governo nosso na zona de conforto. Assim como nós não vamos deixar os traidores, ladrões, larápios, fariseus, hipócritas que tomaram conta do governo de Minas Gerais sob a égide de lavar uma louça, fazer, fazer-se de simples dizer que é eficiente quando a eficiência que ele apregoa é enfiar a riqueza do trabalhador que sua dentro do bolso dos empresários e tirar o Estado com a mão forte, com a mão de quem mata, com a mão de quem tira os terrenos da Coab, com a mão de quem tira a moradia do pobre, este, nós não vamos esquecer e nós não vamos temer, porque nós vamos ser impiedosos na cobrança de que o Estado seja devolvido para o povo, porque a autogestão prescinde do Estado, porque a moradia prescinde do Estado, porque a luta prescinde do Estado e o Estado ele não pode ser negado a quem precisa dele, por isso agradecer a presença da Orbel, das prefeituras, nós tivemos três prefeitos aqui, prefeitas, nós tivemos aqui a presença da Asca, da Cufa, da Fameng, da Conan, da CMP, da União, do Movimento Nacional de Luta, da Pastoral de Sem Casa, dos Sindicatos Trabalhadores Rurais, de representantes do Ministério das Cidades, de representantes da Assembleia Legislativa, como eu evoquei aqui, essa experiência que o companheiro deputado estadual hoje, Luizinho, este, deve ser tido como exemplo, nós não estamos aqui para falar de case, como gostam os tecnicistas do Governo de Estado, nós estamos aqui para falar de exemplo, e quem quer seguir exemplo de defender a vida, siga a Jesus, e não aos hipócritas que sobem aos palanques das igrejas para hoje defender o projeto da morte que Bolsonaro representa, siga Jesus, siga o testemunho de Jesus, siga o testemunho de quem constrói casa para os pobres, com os pobres, e não abre mão do protagonismo do povo. Por isso também, eu gostaria de dizer da alegria de ver hoje a União Nacional com Moradia Popular junto com os demais movimentos representados na Assembleia Legislativa de Minas, e da alegria de ter tido, sim, da Evaniza para poder se fazer presente. A ela, eu peço que possa tecer as considerações finais, uma vez que nós aqui apresentamos alguns requerimentos que serão apresentados na próxima reunião de comissão, aprovados. Agradeço ao presidente desta comissão, o deputado Cristiano, eu sou o vice-presidente, presidi hoje, da forma como achei que o movimento me deu na formação, devolver à formação do movimento o protagonismo e a fala. Esta comissão tem mais de 40 anos, ela serviu e teve o seu apogeu quando ainda da criação de municípios, os últimos em 1996. E agora nós vamos trazer para o protagonismo e para a cena dessa comissão o sem-teto, aqueles que não têm onde morar, que não têm direito à palavra. E eu estou muito feliz recebendo no dia de ontem a relatoria do projeto de lei de autoria da deputada Beatriz, que proíbe arquitetura violenta e hostil no estado de Minas Gerais, que é também apelidada de arquitetura da violência. Pois essa lei, nós damos a ela o nome de lei Júlio Lancelotti. E você, Evanisa, que é fiotinha de Dom Luciano, porque Dom Luciano andou pregando nesse mundo e o testemunho dele está aqui, eu queria finalizar com a minha palavra pedindo que a gente possa assinar juntos o projeto de lei que vai pedir a cidadania oronária para dois companheiros que não puderam estar aqui hoje por razão da saúde. Um é o companheiro Saulo Manuel da Silveira. Nós vamos pedir nessa casa, ele não está aí para essas coisas de bajulação, mas é honroso que a Assembleia Legislativa conceda a Saulo Manuel da Silveira o título de cidadania honorária. Pedirei também para um companheiro que também não pôde estar aqui hoje por situação de saúde, Francisco Paulo da Silva, o Chico Paulo. Esses são companheiros valorosos. Assim como pedirei e vocês hão de construir junto comigo esta mesma moção para quem não pode estar aqui para falar, mas para a companheira Salomé, esse nosso aplauso e esse nosso reconhecimento da luta. Nós vamos passar esses dados para esta comissão e vamos enviar hoje nessa plenária estas que são também palavras importantes. lembrando Evanisa que solicitamos por meio de muitas ideias que aqui vieram que seja realizado por esta comissão de assuntos municipais audiência pública para tratar do tema da Secretaria das Periferias esta que foi recentemente criada e retomada com a retomada do Ministério das Cidades que também trará um debate iluso para os temas que aqui o Júlio a Fameng nos trouxe. Então que a Secretaria de Periferia se faça presente numa parceria de requerimento assinada por este deputado e por todos os deputados que aqui se fizeram presentes a Bela Gonçalves o Luizinho e também o deputado Cristiano. Nós solicitamos também que seja realizada a audiência pública para debater perdão já li esta para a retomada dos municípios mineiros da revisão dos planos diretores municipais e da execução da lei federal 1888 aqui lembradas pela singela palavra do Vicente mas da grandeza da contribuição do CENG e do CREA nesses anos que passaram. Eu distingo as coisas as pessoas que passaram à frente do CREA muitas delas contribuíram outras não mas o CENG 100% do CENG sempre contribuiu com a nossa luta. então vai aqui nosso reconhecimento os requerimentos também que apresentamos para que seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais a CEMIG em Belo Horizonte e a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa o pedido de providência urgente para que sejam viabilizados na forma vigente da lei os serviços públicos de energia elétrica e de saneamento para o conjunto habitacional vidas novas na verdade vida nova no município de Paracatu aceitando aqui a correção também que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto da reforma administrativa da deforma administrativa do governo do estado de Minas Gerais para as políticas públicas de habitação desenvolvimento urbano gestão metropolitana regularização fundiária e apoio ao desenvolvimento municipal e regional também que seja encaminhada ao secretário de estado do governo pedido de informações sobre como ficará a articulação e execução das políticas urbanas de moradia e regularização fundiária em Minas Gerais considerando que essas políticas ficarão fragmentadas em pelo menos três órgãos distintos segundo a proposta da reforma administrativa enviada a esta casa em 2023 da secretaria estaduais de desenvolvimento social de infraestrutura mobilidade e desenvolvimento econômico também é encaminhado nos termos também do requerimento que seja encaminhada a secretaria de habitação do ministério das cidades a secretaria de estado de desenvolvimento social e a coab as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária desta comissão de assuntos municipais e regionalização que teve por finalidade apresentar o novo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal Lula bem como conhecer as resoluções normativas as formas de acesso e o papel dos municípios das entidades dos movimentos populares e darem conhecimento a todos da grandeza dessa comissão evaniza evaniza passo a palavra com muita alegria e digo tenho participado de audiências públicas com muitos frutos aqui de sete horas sete horas e meia mas nós conseguimos em torno de três horas fazer uma bela audiência muito participada e a gente quer agradecer a todos e evaniza vai assim com as suas palavras nos dando os caminhos antes de tudo agradecer muito o convite eu cada vez que venho aqui a Minas a encontrar com os movimentos saio daqui renovada e acreditando que a gente tem muita coisa para fazer muita coisa nova que está se produzindo se pensando se construindo então queria primeiro agradecer gratidão de verdade porque a gente tem que construir as coisas de baixo para cima depois não esperava nada diferente do deputado o Leleco já que eu conheço o Leleco há muito tempo ele não vem ainda com a marreta para derrubar essa mesa de mármore aqui em cima porque nós fizemos aqui e aí nós fizemos aqui uma verdadeira ciranda ao todo mundo passar por essa mesa para poder contribuir porque é isso gente os formatos dos nossos parlamentos dos nossos judiciários do executivo está montado para uma estrutura vertical de poder subverter essa forma de poder também é uma construção que a gente faz ao ocupar esses espaços então ocupar esse espaço é muito importante tendo um representante como o Leleco como o Luizinho como a Bela que eu já conhecia de longe conheci pessoalmente hoje é muito importante não só porque a gente está representado nesse lugar mas para subverter para mudar essa lógica que foi sempre feita para afastar o povo então eu fico muito feliz de ter participado dessa ciranda essa ciranda que escutou e trabalhou e ouviu queria deixar aqui para a casa na biblioteca aqui da Assembleia um exemplar do nosso nossa revista da autogestão para que fique na biblioteca da Assembleia Legislativa e para quem quiser saber o que é autogestão o que é a qualidade e a forma de produção do movimento popular possa ter acesso porque eu sei que muita gente sequer sabe que existe isso muita gente sabe sequer que os movimentos produzem moradia há mais de 30 anos com qualidade com um jeito diferente e que não pensa só na casa pensa no modo de vida então, Leleco deixa lá para que quem não conhece possa conhecer para quem não conhece possa conhecer e nessa revista gente tem todo um capítulo com as experiências de Minas Gerais só do Minha Casa Minha Vida não tem nem aquelas antigas nossas anteriores Luzânia lá de Patinga aqui de Belo Horizonte daquelas anteriores só as do Minha Casa entidades mas eu acho muito importante que a gente vai demarcando esse espaço e mostrando que a gente não é um experimento a gente não é uma coisinha é uma exceção a gente está fazendo construir política pública de verdade só que de outro jeito e isso faz toda a diferença o jeito que nós estamos construindo é aquele que prioriza as pessoas e não o lucro que prioriza a vida e não o mercado o mercado talvez fique nervoso quando ouça uma discussão dessa a gente vai ter que dar água com açúcar para o mercado o setor da construção civil se incomoda muito quando vê o povo sem teto não vir aqui para pedir casa mas vir aqui para apresentar soluções que são diferentes daquela que o mercado até hoje apresentou para a gente e que não nos serve que não nos serve e nunca serviu então essa é a segunda coisa e a terceira coisa o meu compromisso claro a Assembleia vai enviar as notas dessa audiência pública mas o meu compromisso e claro de todos os movimentos que estão na mesa de negociação de levar esse conteúdo que foi discutido aqui a somar nos nossos trabalhos lá no GT Entidades lá no GT da Habitação Rural e toda a discussão enquanto o Conselho das Cidades não vem então a gente precisa também novamente é importante construir as políticas imediatas que o povo está precisando mas o sistema de participação é fundamental que o presidente Lula honre aquilo que comprometeu-se de que em todos os ministérios a gente tem a participação de verdade que incide na decisão que incide a se fazer então mais uma vez muito obrigada gente muito obrigada Leleco e a nossa luta está sempre se renovando porque a gente acredita que é dessa forma de baixo para cima ouvindo todo mundo que se constrói o novo aquele que não existe e só vai existir se a gente fizer obrigada gratidão 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 esta é a palavra Dom Luciano vive Dom Luciano vive esta expressão de vida se confunde com a própria vocação de muitas pessoas é missão e vocação numa mesma linha Evanisa é isto ela recebeu o nome da mãe que se chama Evanisa também e é isto que tem feito abrir mão do privilégio que é oferecido neste meio é sinal de resistência e de coerência por isso Evanisa a você que muito foi dado sempre será muito cobrada obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas dos parlamentares que nos ajudaram prefeitos vereadores prefeitas engenheiros arquitetos sem teto meia cuié mulheres de luta convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite muito obrigado obrigado